da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Compõe o quórum desta reunião, deputado relator Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Reis, deputado Zé Guilherme, até o momento, e ex-presidente. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e ouvir os senhores Moisés Pesso da Silveira, representante da empresa Engelmig, e Osias Galantini, diretora de Junto de Compras e Logística da Semig, para prestarem depoimento na condição de testemunhas sobre os fatos investigados por esta comissão. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Osias Galantini e o senhor advogado, doutor Rogério Leonardo. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha, e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 230 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Por gentileza, senhor Galantini. Boa tarde, senhores e senhoras, deputados, deputadas. Meu nome é Osias da Silva Galantini, eu tenho 53 anos, sou casado, pais de duas filhas, engenheiro mecânico e mineiro de Belo Horizonte. Muito obrigado. O senhor é funcionário público concursado da CEMIG? Não, sou adnútono. Há quanto tempo o senhor está na CEMIG? Eu entrei na CEMIG dia 11 de janeiro de 2021. Qual cargo o senhor ocupa atualmente? Eu estou como diretora de Junto de Compras e Logística. Muito obrigado. Eu passo desde já a palavra ao deputado relator Sávio Souza Cruz para que possa fazer seus questionamentos e manifestações. Primeiramente, boa tarde a todos. Fico comentar o presidente, deputado Carlos Soares, deputado Zé Reis, deputado Zé Guilherme, deputado Beatriz Serqueira, nossa testemunha hoje, seu representante, seu advogado. Boa tarde também aos que fazem presentes aqui, nos acompanham pela TV Assembleia. Senhor Galantini, o senhor foi convidado a assumir o cargo de diretor da CEMIG ou participou de alguma seleção pela ESEC, por exemplo? Deputado Sávio, eu participei de um processo seletivo pela Rousseau Reynalds. É outra. Anteriormente, trabalhou em quais empresas e em qual função? Eu comecei minha carreira como funcionário público na extinta Caixa Econômica de Minas Gerais como mensageiro de 85 a 87. Pois ingressei na Fiat Automóveis como operário na linha de produção na área de qualidade. Em 2008, atingi o cargo de diretor de compras para a América Latina. Em 2012, eu fui vice-presidente global de compras da CNH Industrial em Chicago. Depois, saí da CNH em 2016 e entrei numa empresa mineira de autopeças, a Etra Sistemas Automotivos, como diretor comercial, onde trabalhei até dia 7 de janeiro de 2021, quando, dia 11, ingressei na CEMIG. No grupo FIT, certamente, o senhor trabalhou com o doutor Bellini e o doutor Polatti. Algum deles o convidou ou o indicou para a CEMIG? Eu não sei. Eu trabalhei, sim, com o doutor Bellini e com outros presidentes da FIT, porque eu trabalhei lá por 27 anos. Com ele, trabalhei de 2004 a 2012. Com o doutor Polatti, quando eu entrei na FIT, ele era já diretor, eu era um operário. Então, nunca tive contato profissional com ele, mas sabia quem era ele. Deputada Beatriz, pediu para fazer uma parte nesse momento? Sim, eu gostaria de saber como é que o senhor chegou até esse processo seletivo que o senhor mencionou. O senhor foi convidado, o senhor se apresentou, esse processo seletivo teve algum edital? Como é que o senhor ficou sabendo? Para o senhor participar da seleção e ser selecionado? Olha, eu não sei como foi a indicação. Posso falar que em 2019, eu tomei um café, fui pedir para encontrar com o senhor Bellini, o doutor Bellini, para tomar um café, para conversar um pouco com ele. Fui na sede da CEMIG. Eu queria já mudar um pouco meus artes, trabalhei 35 anos na indústria automotiva. Então, fiz, como eu fiz com ele, fiz com outras pessoas. Pode falar mais perto do microfone? Desculpa, senhor deputado. Fiz esse contato do meu café, me coloquei à disposição e falou que o quadro da empresa estava completo naquele momento. Depois disso, em novembro de 2021, tive um contato dessa empresa Russell Reynolds, que anunciou que era um processo seletivo para a diretoria de compras. Fiz a entrevista, depois eles anunciaram qual era a empresa. E aí eu fiz um teste de perfil, provavelmente, preenchi questionários e tudo. Depois fiz a entrevista com o diretor de recursos humanos. Depois com o diretor, isso já era em dezembro, com o diretor-presidente, o atual presidente da CEMIG. E me chamaram em janeiro, perguntando se eu poderia assumir já na segunda semana. Eu aceitei o desafio. Na época você estava desempregado? Não, estava empregado. Eu saí da última empresa dia 7 de janeiro de 2000. Você trabalhava onde? Trabalhava na Etra Sistemas Automotivos. É uma autopeça mineira que fornece para 90% das montadoras de caminhões e ônibus no Brasil. Uma excelente empresa. E lá, qual era a sua função? Eu fui diretor comercial por quatro anos e meio. São essas perguntas. Obrigada, relator. Estou verificando aqui que na seleção que o senhor submeteu pela Rússia, o Reynolds, que também foi contratada por inexibilidade, no processo estava claramente definido que o escopo do profissional escolhido para a diretoria de suprimentos, logística e serviços compartilhados. No entanto, o senhor não ficou responsável pela área de serviços compartilhados. O senhor sabe o motivo disso? Não, não sei. Eu, desde o início, era para diretor de suprimentos e logística. Depois transformamos a área em compras e logística, que é o... Ao mudar o escopo de trabalho do senhor, após a contratação da Rússia o Reynolds, o processo que ele se inocinou não deveria ter se tornado inválido, já que o senhor não foi ocupar as funções para as quais foi selecionado? O senhor, senhor deputado, eu fui contatado com o escopo, desde o início da minha conversa, para diretor de suprimentos e logística. Eu não participei da contratação da empresa para o processo de meu de seleção e nem assinei nenhum contrato. O custo do processo conduzido pela Rússia o Reynolds, no seu caso, foi de R$ 294 mil, quase o dobro do custo para o mesmo tipo de serviço na seleção do presidente da companhia. O senhor sabe explicar a diferença tão grande entre preços de serviços semelhantes? Como eu não participei dessa contratação, eu não... Sobre essa contratação, eu não posso admitir, mas geralmente o Red Hunter cobra de 20% a 30% da remuneração anual de um candidato. Depois, negociações que podem fazer, né? A exceção é quando ele é avisado para baixar, porque tem outras propostas menores, como ocorreu com a Ezequiel, por parte do senhor Evandro Negrão de Lima, que pediu para ele, falou para ele abaixar para poder pegar a seleção do presidente da CEMIG. Uma vez que as empresas de Red Hunter cobram de acordo com a remuneração, como o senhor mesmo afirmou, seria natural que a seleção do presidente da CEMIG fosse mais cara, e não quase a metade da sua, o senhor não acha? Senhor deputado, como eu não participei do processo de contratação dessas empresas, né? Então, é difícil, não tem as nuances que foram levadas em conta, né? Eu não posso fazer um... O senhor tem algum compromisso de proteger ou ocultar algum fato que possa comprometer membros da diretoria atual, anterior ou de funcionários? Zero compromisso ocultar qualquer fato. Transparência total, deputado. Sistema de licitações de empresas públicas ao qual a CEMIG tem que submeter tem exigências muitas vezes dispensadas na iniciativa privada. Nas licitações da CEMIG, o senhor notou alguma novidade como combinação entre concorrentes, acerto de preços para os fornecimentos? Eu não tive nenhuma impressão dessa, não. Porque é um processo também muito... Se faz uma preparação e depois se coloca no mercado, e aí tem a fase dos lances, é randômico. Ele, aliás, ele é até bem parecido com o processo das outras empresas que eu trabalhei, mas é... Essa parte, na hora que começa a fazer os lances, aí o resultado é que é o que estiver lá, né? Então, na empresa privada, você consegue ter mais interações com os fornecedores do que com essa iniciativa... Na Fiat, o senhor teve participação no programa de minerização dos fornecedores? Eu trabalhei numa parte, no final dele, mas eu, como diretor de compra de 2008 a 2012, trouxe muitos fornecedores para Minas Gerais, para o entorno da Fiat. Notou na SEMIG alguma preocupação, ou mesmo algum estímulo, incentivo, de alguma maneira que empresas mineiras tivessem preferências e fornecessem, garantindo empregos e desenvolvimento em Minas? Deputado, essa questão aí, ela é difícil de você garantir que vai ser uma empresa mineira, mas a certeza que eu tenho, se o empresário é mineiro, baiano, carioca ou paulista, é que os empregos serão gerados em Minas. Porque as empreiteiras, elas contratam os eletricistas em Minas, apesar de elas poderem ser de qualquer Estado. Então, elas contratam e pagam seus impostos em Minas. Então, essa é a vantagem, apesar de o empresário ser de fora, esse é um serviço prestado para 774 municípios que a SEMIG é presente. Então, essa é o... Acho que acontece. Na parte de materiais, é um pouco menos, mas tem muitos fornecedores que vêm para Minas, que já estão em Minas. Eu tenho conhecimento que em Minas Gerais tínhamos uma única fábrica de transformador de distribuição, tenho conhecimento, conheço o empresário Dr. Olavo, que foi presidente da FIEMG, como eu era diretor de compras da FIT, já tive contatos com ele. Inclusive, visitei a fábrica dele dia 15 de junho desse ano, eu lembro porque meu pai faleceu no dia 13, então, dia 15, eu voltei a trabalhar e fui lá visitar, porque eu tinha compromisso com ele de visitar a fábrica para entender. E visitei, conversamos, levei, não fui sozinho, fui com as pessoas que são os técnicos da SEMIG que fazem avaliação, e a gente está tratando a possibilidade do retorno dele. Não é fácil, porque ele teve um passado que eu não julgo, porque eu não posso voltar lá atrás, eu tenho que continuar olhando para frente, porque a SEMIG tem muitos investimentos a fazer, 22 bilhões e meio. Mas ele teve um processo administrativo punitivo, onde acabou sofrendo uma multa e perda da homologação. E transformadores são itens de segurança, não podemos não ter um fornecedor homologado. Então, é essa batalha aí para voltar a essa homologação. Nesse processo, o senhor te pareceu que houve alguma perseguição ou sabotagem até que a empresa fosse praticamente aniquilada pela SEMIG? Senhor deputado, eu não entrei no detalhe do processo passado, porque ele já estava consumado. Eu sei que o doutor Olavo fez algumas interações antes da minha chegada com outras pessoas na SEMIG, e ele recebeu respostas. Mas eu não entrei, sinceramente, porque eu entrei em uma área com dia 11 de janeiro, que não tinha liderança, né? Nós estávamos formando a liderança novamente, você sabe, tinha afastado as pessoas lá, e eu não podia ficar olhando para o passado naquele momento. Eu tinha que olhar para o futuro, porque a SEMIG precisava continuar a fazer as manutenções, o desenvolvimento da rede e distribuição para os seus 8,6 milhões de clientes. Então, eu não fiz esse julgamento. Parece que havia interesse em atender o concorrente, o senhor não sentiu isso, não? Desculpa, senhor deputado, se eu puder... Esse processo não foi convenientemente conduzido em favor dos concorrentes não mineiros dessa empresa? É, eu não... Como eu não participei e não entrei em detalhes, né, do que aconteceu, sei que ele recebeu uma resposta de... O presidente Reinaldo teve conhecimento desses fatos. E quando o senhor assumiu, entrou em contato com o industrial e tentou resgatar a empresa. Parece que depois arrefeceu, no entanto. Isso é verdade e por quê? É, se eu pudiera repetir, é se eu entrei em contato e depois arrefeceu, ou fosse o doutor Reinaldo? Não entendi, desculpa, doutor. O presidente Reinaldo teve conhecimento desses fatos. Quando o senhor assumiu, entrou em contato com o industrial, mencionado, doutor Olavo. E o senhor tentou resgatar a empresa como fornecedora. Mas parece que depois o senhor arrefeceu nesse intento. Isso é verdade? E se sim, por quê? Não, não é verdade, não arrefeceu. Eu continuo. A equipe da CEMIG, não sou eu, né, porque não é personalizado. A equipe da CEMIG, da Relacionamento Fornecedor, fizeram várias visitas. Infelizmente, a gente sente muito pesar ele, que o filho dele, que estava cuidando desse tema, faleceu de Covid. Eu sinto muito por isso. Teve ele que estava tratando desses pontos. A gente esperou um pouco, depois voltamos a conversar, fomos lá, tinha a nora dele que estava cuidando. Foi um engenheiro de inspeção na fábrica, fez auditoria na fábrica. Tem muitas nuances que precisam ser resolvidas. Eu falei novamente que é um produto de segurança que não pode deixar de ser homologado. Como ele teve esse processo administrativo do passado, ele perdeu a homologação. Mas não arrefeceu, não. A gente continua tentando. Porém, nós não podemos colocar transformadores sem qualificação na nossa redistribuição aérea. É segurança. E, por segurança, a gente não abre mão. Esse ponto é que acho que, ao assim julgar, é isso que está sendo feito. Vamos continuar. As compras e critérios técnicos para esses equipamentos, dos mais importantes para uma empresa de distribuição de energia, foram desprezados pela diretoria antecedente, antecedente ao seu período da sua gestão. Entretanto, até hoje, essas práticas mudadas prevalecem. Por quê? Eu desculpa, sinceramente, não entendi a pergunta. O senhor poderia reformular, por favor, doutor? Os critérios técnicos para comprar equipamentos, no caso de transformadores, que são importantes elementos para uma empresa de distribuição de energia, foram desprezados pela diretoria antecessora à sua. No entanto, essas regras, essas mudanças prevalecem até hoje. A indagação é por quê? Nós temos feito algumas... Nós estamos fazendo estudos, já fizemos alguns, sobre essa questão aí das exigências técnicas da CEMIG para a homologação dos seus produtos. Só que não é tão simples, elas continuam. Nós fizemos benchmarking com outras distribuidoras, e algumas práticas podem ser melhoradas, principalmente no que se refere à obra à parte. Você tem uma possibilidade de, talvez, fazer alguma flexibilização. Isso está em estudo, ainda não está concluído, seja para empreiteiros que para materiais. Mas é muito difícil você mudar no conceito, por exemplo, a especificação técnica e a sistema de homologação de um transformador. A gente está tentando colocar também lá a parte de... Qualidade assegurada. Porque hoje, cada lote de... Vamos falar de cabos, que é expedido de um fornecedor de cabos, tem que ir um inspetor lá e medir tudo e olhar. Na indústria automotiva, quando é produção em série, eu não estou falando que é igual, porque é totalmente diferente as indústrias, mas o produto cabos produzido em série, ele pode ter a qualidade assegurada. Então, você pode receber e controlar por lotes no sistema randômico e, se tiver algum problema, você faz uma contenção agressiva. Então, isso está em fase de implementação. Mas as mudanças, o senhor sabe que na iniciativa pública, elas não são rápidas e precisam ser bem sólidas para que a gente também não se encontre em situação difícil lá na frente, porque mudou se não tem um fundamento muito claro. Ainda na gestão que antecedeu a sua, os transformadores adquiridos passaram a serem entregues nos canteiros de obras ou moxerifados das empreiteiras espalhadas por Minas Gerais. Com esse processo, a CEMIG não perde o controle de onde estão seus ativos? Perde. E nós estamos mudando. Estamos preparando um bid do operador logístico, que deve ser colocado em... Daqui a um mês, no máximo dois. Nós vamos centralizar essas compras novamente. Nossa ideia é ter controle de 100% do nosso produto. Não só de quantidade quanto de qualidade. O objetivo era só dar a impressão que os almoxerifados estavam vazios, mais que qualquer economia de logística? Não, o objetivo era reduzir, talvez, custo, porque esse transporte era ir no preço da peça e ele estava, como é um material, ele vai na tarifa lá. Só que a gente entende que centralizando o operador logístico de logística direta, ele também, todo o serviço que ele presta, ele pode ser ativado quando você faz a composição da tarifa. Ele é um capex. Então, a gente entendeu que essa descentralização não serviu de muito. Então, nós vamos centralizar. Não só transformador. Vamos centralizar cabos, não vamos centralizar cruzetas, não vamos centralizar tudo aquilo que a CEMIG precisa de ter um controle maior. A CEMIG tradicionalmente gastava 100 milhões por ano com transformadores. Em 2019, esse fornecimento saltou para 420 milhões, sem compras na empresa mineira, a única que existia. Ou seja, mandamos empregos, recursos e impostos para fora de Minas. O senhor acha que pode existir um cartel instalado no setor? Eu não posso afirmar, doutor deputado, mas 2019 para cá está tendo um investimento muito forte em novas substações. São uma substação compacta e integrada, o coração dela são os transformadores. Mas, além disso, tem vários outros componentes. Alguns são importados, que não são produzidos no Brasil, outros são produzidos. Então, esse valor saltou provavelmente por isso. um equipamento desse, que é uma substação compacta, integrada, é 10 milhões. Então, nós vamos fazer 200 no próximo ciclo. Então, vai aumentar muito essas compras, mas não é só o transformador. Além do transformador, tem todos esses outros componentes que eu falei, além da integração. Nós temos forneadores mineiros que fazem isso. Inclusive, estão com vários pedidos nossos para as substações. Fizemos mais um aditivo, mais três substações com a Vision. Então, tem forneadores do mineiro que integram também. Mas é a licitação, ganha quem tem o melhor produto com o menor preço. É do seu conhecimento que, de forma semelhante, fabricantes de postes do Norte de Minas também foram quase aniquilados pelas políticas da CEMIG? Desconheço, doutor deputado. Os inspetores da CEMIG recebem orientação para facilitar a entrega de materiais fora das especificações? Eles possuem autonomia nos casos de rejeição por critérios técnicos? Não, não possuem autonomia, não. Está dentro é aprovado, está fora é reprovado. É verdade que, atualmente, a maioria das licitações de equipamentos não tem resultados satisfatórios pelos preços praticados pela indústria fornecedora? Força de cartel ou erro de avaliação de preço da CEMIG? Senhor deputado, nós estamos vivendo um momento, assim, de uma crise jamais vista no mundo com a pandemia, com o descasamento da oferta e da procura de materiais. Isso gerou uma loucura nos preços de commodities, de transporte internacional, de container. Então, esse descasamento, nós tivemos, sim, frustrações de licitação, porque a gente faz a avaliação conforme o banco de preço, faz a licitação, ela fracassa. A gente, como a lei permite, a gente pode voltar com aquela licitação com menor preço do que foi fracassado, ela fracassa de novo, porque o aço subiu no meio do caminho mais 20%. Agora começou a estabilizar, mas isso não é um privilégio, ou desculpa, uma situação da CEMIG, ou das distribuidores de energia, é das indústrias do mundo, nós estamos vendo aí a indústria automotiva colocando 1.800 pessoas a Fiat em lay-off, porque não tem componentes. Não tem componentes, tem 20 mil carros no pátio, porque não tem componentes. Fez carro incompleto. O que parece é que depois da singela contratação por inegibilidade da IBM por módicos 1 bilhão 120 milhões de reais, a seriedade e controle que faltou nesse caso virou padrões nas licitações essenciais ao funcionamento da empresa e na perseguição dos fornecedores locais. Mas continuando, o senhor Ivan Lucas Peixoto foi promovido a gerente mesmo estando sendo investigado pelo Ministério Público nas mesmas denúncias que culminaram no afastamento de dirigentes da CEMIG. Não seria uma contradição para a CEMIG, no meio de tantos profissionais, promover exatamente quem está sendo alvo de investigação? Senhor deputado, eu desconheço essa informação. Ele sim está como gerente interino, que nós promovemos, dois gerentes da casa que nos ajudaram, me ajudou, quando eu cheguei lá, a situação que os gerentes estavam afastados pela questão da investigação, nós trouxemos todo o corpo gerencial das compras da casa. E agora, graças a Deus, tivemos promoção de dois deles, dois para superintendente, um dentro da área, na minha área lá, e outro fora, na outra área. Por merecimento, não porque eles ajudaram apenas. Quem indicou o nome dele? O Ivan fui eu. Eu falei como interino, ele não é ainda um... O senhor não sabia que ele ia investigar pelo Ministério? Não, não sabia. Não existe nenhum setor dentro da CEMIG que faz uma varredura, ou compliance, não faz um levantamento da situação funcional de cada servidor, sendo que a CEMIG faz até arapongagem em cima de componentes de informática, e essa informação passou batido de vocês? Eu não sabia, deputado. Entendi. Então, o senhor já disse, que o senhor não sabia. Então, as estruturas internas da CEMIG, compliance, outros serviços, a Kroll não identificou? A Kroll não fez um levantamento de que esse servidor estava sendo investigado? Chegasse a mim, não. A fabricante de cabos chineses, ZTT Cable, ganhou um pregão de 132 milhões em cabos, contrato 463-000-24-18. A licitação era aberta somente para fabricante nacional. Mesmo depois de comprovada a fraude, onde ficou comprovada que a ZTT não fabrica esses materiais no Brasil, somente na China, por que a CEMIG não suspendeu a licitação e está enviando inspetor na China para inspecionar cabos na fábrica, ferindo os princípios isonômicos da Lei 13.303-2016? Essa ação prejudica as empresas nacionais, além de ser uma fraude? Deputado, eu sei que tem uma investigação na área de compras, suprimentos, alegações de suspeita de corrupção, que está sendo investigada por uma empresa externa, independente, uma investigação independente, mas nós não temos uma conclusão. Então, eu não tenho, nesse caso da ZTT, não tenho informação que ela é culpada ou que foi feito algo ilícito, ou que ela... Não, mas se a licitação foi feita para a seleção de fabricantes nacionais, uma empresa que fabrica na China pode fornecer? Se na licitação puder ser distribuidora, ele pode importar. Se não... Então, qual a razão da CEMIG estar indo visitar as unidades da empresa na China? Como eu falei anteriormente, eu não tenho nenhuma conclusão da investigação dessas suspeitas de corrupção em relação a esses fornecedores, esse fornecedor. Se tiver, nós vamos suspendê-lo, não temos que ir comprar. Na história, que conclui que teve irregularidades e as pessoas que... Então, se eu podia informar essa CPI, as providências que tomou em relação a esse contrato? Daqui para frente. Empresas suspeitas de participação no cartel de transformador estão entregando transformadores de forma irregular. O Magnoli e ITB entregam atualmente sem os ter condição de fazer uns ensaios de impulso e tensão. Exigência do edital, que garante a qualidade de funcionamento do produto. Quem autorizou esse fornecimento? Desconheço. Eu não autorizei. O senhor tem conhecimento que eles estão fornecendo sem a possibilidade de fazer os ensaios de impulso e tensão, que é a exigência do edital? Não conheço. Desconheço essa informação, deputado. Deputado. De quem seria a responsabilidade para autorizar? O que o deputado acabou, o que o relator acabou de perguntar. Deveria, se tiver alguma autorização, tem que ter uma, seguramente, uma análise de engenharia e dos impactos de qualquer desvio que se tome em relação à mudança de especificação técnica. Então, a área de engenharia da distribuição tem que ser consultada para entender se aquele fato ali é um fato que é possível ou não de ser desconsiderado naquele momento. A engenharia, a área de compras, ela tem os inspetores, mas... O senhor sabe se houve um laudo da engenharia autorizando a contratação, mesmo com a impossibilidade de fazer o ensaio de impulso e tensão? Não, não sei, deputado. Não chegou o meu conhecimento que estava sendo aceito esses transformadores sem esses... Só para não restar dúvida, no caso do aumento do valor dos transformadores, esse valor se refere apenas a transformadores de distribuição. Subestação é outra coisa. Sobre a contratação da consultoria AT Kerney, na inexigibilidade de consultoria para suprimentos, percebe-se que duas propostas foram consideradas finalistas na avaliação, AT Kerney e McKinsey. Pela leitura da documentação, parece que houve uma rodada de negociação final com a AT Kerney, em que ela revisou seu preço, mas não houve o mesmo procedimento com a McKinsey. O senhor poderia explicar o motivo disso? Posso, sim. A Kerney, no final, se demonstrou a melhor opção técnica de conhecimento das atividades que deveriam ser feitas com experiência comprovada em uma distribuidora que ela tinha feito um trabalho recentemente na EDP. Então, depois, além das entrevistas técnicas que fizemos várias rodadas, não começou comigo, já começou com a antiga gestão, nós tivemos a certeza que a melhor proposta de trabalho e a experiência comprovada, notório saber, naquele momento, por acervo de último trabalho realizado, seja em serviços materiais, que era o nosso escopo, e aí, sim, a gente entendeu, passou, inclusive, por todos, passou por diretor anterior, por mim, por gerentes, hoje, superintendente, entendemos que a Kerney seria a melhor. E aí, negociamos a parte final, apertamos um pouco mais para ter um melhor preço. Mas, ao dar a oportunidade apenas para a Kerney, por essas razões que o senhor alega, revisar seu preço, o senhor não entende que a CEMIG beneficiou essa consultoria? Não, porque nós demos uma oportunidade, foram feitas propostas, no final, ela se demonstrou a melhor, no final, nós apertamos ainda mais, mas uma redução que teve para que a gente pudesse ter a melhor compra lá. Mas ela demonstrou a melhor capacidade técnica comercial da proposta, desde o início. Presidente, relator, mas se a outra empresa tivesse tido oportunidade, ela não poderia ter condições de apresentar que ela também teria melhores condições técnicas? Ela teve, e no final, no último round, a melhor proposta técnica, a proposta técnica mais da experiência, no final, a decisão foi pela experiência dos últimos trabalhos que essas empresas fizeram. Aquilo que a gente estava pedindo era uma consultoria na atividade de compras de serviços de redistribuição aérea, de leitura de medidores e de principais materiais. Ela tinha feito um trabalho desse, me parece que na EDP, sobre serviços das empreiteiras e também sobre materiais em uma outra distribuidora que me escreveu o nome. A McKinsey, que também chegou no final, não mostrou esses trabalhos com detalhes e profundidade desse serviço que a gente precisava. Ela foi muito superficial, ela ficava muito na estratégia do estratégico sócio, a gente precisava de mão na massa, uma consultoria que nos ensinasse, ajudasse a fazer, porque a gente aprendesse e ia depois andasse com as próprias pernas. A McKinsey foi contratada por 17,5 milhões de reais. Na sua remuneração, há uma parcela fixa e uma variável. Sobre a variável, o senhor poderia explicar como será o cálculo dos ganhos financeiros para a CEMIG, que ensejarão no pagamento à Kirnei? Sim. Como é feita essa medição de ganhos? Sim, nós mantemos... Se nós não tivéssemos contratado a consultoria, nós temos a maneira de precificar os contratos, que é a fórmula paramétrica lá, que a Fundação Dom Cabral ajudou a desenvolver, mais os valores de US e fatores de US para os serviços. Então, a gente tem a precificação do contrato de acordo com a nossa metodologia anterior, se nós não tivéssemos a consultoria. Então, nós temos isso aí, é bem... Em toda a licitação, nós temos. Quanto que era o preço se não tivesse a Kirnei? Com a Kirnei, ela fez várias propostas, modificamos vários pontos da contratação e aí tem o novo preço de lançamento dos editais. A gente faz a licitação, vem o resultado. O resultado tem que atingir os nossos objetivos. Essa diferença entre como a CEMIG precificaria esse valor, versus esse valor que foi atingido no leilão, no certame, isso aí gera um saving. E ela tem direito a 8% desse save limitado a um valor de R$ 13 milhões, porque ela tem R$ 4,5 milhões fixos e R$ 13 milhões variável. Em julho de 2021, a CEMIG contratou a Fundação COGI para serviço de cronoanálise, que é a medição do tempo e custo dos serviços em redistribuição. O objetivo com essa contratação seria a reavaliação dos fatores de US, Unidade de Serviços, dos contratos de redistribuição. Temos conhecimento de que os trabalhos de cronoanálise estão se iniciando. Então, com base em qual metodologia a CEMIG e a Kirnei alteraram os fatores de US em licitações realizadas anteriores à contratação da Fundação COGI? Foi no chute? Não, ela fez o seguinte, nós temos para cada atividade lá um valor, para instalar um medidor, vou colocar aqui R$ 50 ou R$ 100. Então, instalar o medidor R$ 100, ela entendeu que para aquele medidor o tempo para a instalação é de 11 minutos, então gerou uma taxa horária, um valor por hora ali, porque a CEMIG estava pagando, R$ 1 por hora. Ela pegou quanto que era esse valor, R$ 1 por hora, lá na outra, nos benchmarks que eles têm e fez a comparação, e a gente fez o balizamento desses valores. Mas se era tão simples, para que contratou a COGI? Porque tem que fazer esse trabalho de cronolálise, sim, porque a Kirnei fez mais aproximadamente... Tem ou não tem? Se já fez antes, sem contratação, depois contratou ela para quê? São trabalhos distintos, deputado. A Kirnei tem uma atividade que também passa uma pequena parte por isso, ela remodelou a maneira de contratar esses serviços. A COGI vai, pelo que eu entendi, não é da minha área... Primeiro definido. Pela ordem, deputado. O trabalho que a Fundação Dom Cabral fez, que é um trabalho exatamente nessa área, que é um trabalho histórico, e já tinha essa parceria antiga com a CEMIG, já não bastava, necessitava mesmo uma mudança nesse sentido, nessa área, na sua visão? Deputado, professor Cleito, nós já fizemos seis leilões, licitações com esse novo modelo da CANE. Comparado com a fórmula da Dom Cabral e os fatores de U.S., nós já economizamos R$ 363 milhões. R$ 363 milhões, então era necessário. Em seis contratos de R$ 1,8 bilhão de valor de contrato. Economizou R$ 363, se eu não tivesse a carne lá, eu continuaria fazendo conforme sempre fiz. Sobre a contratação da IBM, a CEMIG contratou a IBM para o serviço de atendimento aos clientes. Para isso, comunicou à UDAC a rescisão do seu contrato de call center. Em depoimento a essa CPI, o proprietário da UDAC disse que não concorda com a rescisão e pleiteia o montante de R$ 13 milhões junto à CEMIG. Qual o status dessa rescisão contratual com a UDAC? Deputado, eu entrei na CEMIG dia 11 de janeiro e dia 12 de fevereiro, um mês depois, teve aprovação no conselho desse projeto, do Omni-Ceminal. No dia 12 mesmo, eu telefonei para o UDAC, marquei uma reunião, envolvi os diretores e comuniquei para o UDAC em respeito ao UDAC que a empresa tomou outra decisão e que aquele contrato, como ele não tinha tido aviso de início de serviço, ele estava sendo cancelado. Falei que a gente estava disposto a ouvir o que ele teria que colocar para entender os gastos que ele tinha tido ali. Ele fez um pleito, a gente entendeu que foi excessivo e aí foi pedido uma produção antecipada de prós para que ele comprove o que ele gastou para que a CEMIG negocie. Então, essa é a situação que eu sei. Depois que passou, eu fiz duas reuniões com eles, nesse sentido, ele passou depois com a produção antecipada de provas para a área jurídica. Aí eu não acompanhei mais, porque eu tenho outro, né? A questão está judicializada? Desculpa? A questão está judicializada? Eu não sei explicar bem, porque eu não sou advogado, mas não sei se produção antecipada de prova é já numa fase de... Eu acho que não, ainda acho que numa fase preliminar aí. Mas não sei, eu estou falando uma coisa que eu não sei. A CEMIG pode vir a ter que arcar com esses 13 milhões de indenização ao UDAC? Eu não posso, né? Vai depender desse resultado. O senhor acha que é correto, a CEMIG, indenizar essa empresa que mobilizou, depois de ter vencido um certame e assinado um contrato de prestação de serviços com a CEMIG? Se ele teve gastos... Eu falo aos dias, né? É claro, não. Se ele teve gastos, tem que... Se ele tiver gastos que estejam comprovados, porque aqui tem um tema que eu já... O aviso de início de serviço, os empreiteiros sabem bem. Quando tem um contrato, tem a pré-homologação, as empreiteiras participam, quem ganhou, depois ainda tem uma avaliação técnica da empreiteira, é um trabalho minucioso. Só assim você vai ter o aviso de início de serviço. Se não fizer, pode rescindir, não tem. Se não tiver aviso de início de serviço, o contrato passa a valer daquele momento em frente. Sim. Então, eu não posso... Se tiver gastos dentro desse contexto, que ele justifique, por isso foi pedir a produção antecipada de provas, eu acho que tem que pagar. Sim. O senhor... Desculpe, até relator, eu estou intervindo aqui, mas é só dentro do contexto. A IBM, ela solicitou a CEMIG a autorização para subcontratar a empresa AIC? Senhor deputado, eu não consigo responder isso porque esse tema da IBM não foi uma contratação por compras de inegibilidade, foi uma... Esse acordo de parceria aí que é o... Foi sem licitação. É, foi a compra direta. Foi a contratação direta. Direta. Foi a compra direta dentro da modalidade aí de parceria. Então, isso não passa por compra essa gestão, isso aí é uma parceria, estão lá, a área de negócio com a IBM e mais outras áreas de suporte, estão compras, eu não sei. A resposta é, não sei. Entendido. Na área pública, quando o gestor leva o erário a ter prejuízo, é obrigatório abrir uma ação de regresso para que a pessoa que levou o erário a ter prejuízo, ela indenize, porque não é razoável a CEMIG, vamos supor que seja condenada a pagar 13 milhões e aí, por uma decisão de alguém, então a CEMIG, a meu juízo, deveria mover uma ação de regresso para ser indenizada desse prejuízo que alguém pode ter dado à empresa ao romper esse contrato para, de novo, garantir a subcontratação da IC, que parece, desde o início, ser o intuito de todo esse engendramento. se fosse mover uma ação de regresso, a CEMIG deveria mover contra quem? Quem tomou a decisão de romper unilateralmente o contrato com uma empresa que havia ganho a licitação? Sr. Deputado, eu não sei responder. Como eu falei, eu entrei em junho de janeiro e o assunto estava já, foi dia 12 de fevereiro, aprovou-se no Conselho, então, eu entendo que foi um, apesar de eu ter entrado dia 11 de janeiro, eu li, material para participar do Conselho. Eu entendi que ali foi uma parceria onde que tem esse R$ 1,1 bilhão, mas se evita R$ 1,5 bilhão de custos para 14 contratos. Então, tem um R$ 1,24 bilhão. Não, não, o senhor me perdoe a interrupção. Isso é o que está sendo justificado, porque, ao que consta, nós ainda não temos o valor que a IBM subcontratou à IC. Nós não temos a condição nenhuma de afirmar esses dados. Os dados não apareceram, os dados não estão sobre a mesa. Então, quando for dizer que está sendo economizado, nós queremos a comprovação técnica aqui na mesa. Porque é muito fácil nós falarmos de uma projeção de 10 anos para frente em cima de serviços feitos, em cima de distratos de contratos feitos sobre licitação, sobre concorrência, e ao que parece se não é bem assim, não. Ou o senhor comprove, ou então nós não vamos dizer no achismo. Desculpa, eu peço desculpas se revejo minha posição. Nós sabemos que o marketing, para justificar esse engendramento, é que ele geraria uma grande economia, mas o fato é o seguinte, a SMIC está na iminência de poder ser condenada e não é razoável que a empresa seja condenada por um ato de uma pessoa, alguém. Ela terá que mover uma ação contra essa pessoa para ser indenizada. Eu queria saber quem vai ser. Pode ser até alguém estranho, a SMIC, pode ser o senhor Evandro, por exemplo. Pode ser ele? Não sei, senhor deputado, eu, novamente, como eu... Vamos supostos, está lá na SMIC, continua lá, a SMIC foi condenada, se eu tenho que buscar o ressarcimento da empresa, vai ter que mover uma ação de regresso contra alguém. Por onde o senhor começaria? Eu não sei responder essa pergunta, senhor deputado. É, pelo visto, a ideia é que a SMIC mate no peito, né? Prejuízo. Desde que a IC seja contemplada, dane-se o resto. Verdade. Sobre a contratação de empresas de investigação, o senhor assinou as PDs que deliberaram as inegibilidades da Crol, Terra Tavares, Sampaio Ferraz, todas elas envolvidas nas investigações forenses. Nessas PDs, é informado que faz parte do escopo da investigação o caso lista de furnas. no entanto, a senhora Fernanda Barroso, diretora da Crol, informou aqui a SPSP que a lista de furnas não faz parte dos trabalhos. Afinal de contas, a lista de furnas está ou não sendo investigada pela CEMIG e, se sim, qual o motivo? senhor deputado, eu não sei o que é a lista de furnas, eu sei que eu assinei essa inegibilidade da Crol e lá os trabalhos que estão sendo conduzidos sobre as denúncias de irregularidades de suprimentos e sobre contratos de transformador de Toshiba, esses dois pontos que eu conheço. Mas lá na PD que o senhor assinou consta a lista de furnas, o senhor assinou sem saber? Não, esses dois pontos é que eu sei que estão sendo considerados. Mas eu vou insistir, a lista de furnas consta na PD assinada pelo senhor, o senhor assinou sem saber? Não, assinei, mas os fatos que eu estou participando, que eu participei é sobre esses suprimentos, né? Eu vou insistir na pergunta, o senhor assinou uma PD onde consta a lista de furnas. Aqui a senhora Fernanda disse que a lista de furnas não está sendo investigada. Então vai ter um abatimento no preço porque está fazendo apenas parcialmente ou não era para investigar a lista de furnas, qual que é? Esclarece para a gente. Senhor deputado, como eu não participei da contratação, né? Porque a contratação começou lá no final de novembro ou em novembro sobre essas questões de irregularidades em compras. Eu entrei em janeiro e em março, dia 9 de março eu assinei essa PD. Sinceramente, eu não sei o que é a lista de furnas, mas... A PD chegou pronta para o senhor assinar? Hã? A PD chegou pronta? Eu não sou um... Eu assino como... Chegou de onde? Chegou da área que propôs, que é a jurídica, né? a diretoria jurídica. Qual é o nome? Eduardo Soares. Qual é o nome? Ele é o diretor jurídico, né? Então, Eduardo Soares. O Eduardo Soares que chegou para o senhor para que o senhor assinasse uma PD e o senhor assinou. É isso? É, chega da área... Desculpa. É porque isso aí vem no... É eletrônico, vem no... DocSign, né? Não é o Eduardo que manda, ele tem as pessoas lá, mas ele também assina, assinou... Eu assinei, assinou outras pessoas, é como... É um documento eletrônico, né? Que vem da área jurídica, ele é o proponente. Mas o senhor assina um documento, uma autorização, considerando, inclusive, que as PDs agora na CEMIG têm uma força extraordinária, Substitui parecer, substitui um monte de coisa, mas então o senhor assina sem tomar conhecimento de como é que se chegou àquela PD? O senhor não procurou saber absolutamente nada anterior até o momento em que se originou aquela PD? Não, eu falei que a PD e que os trabalhos que eu estava participando em Ciente, que é esse da... dos... A lista de furnas está na PD, né? Eu já li essa PD aqui algumas vezes, inclusive. Está na PD. Está na PD. No que o senhor assinou está escrito, lista de furnas. Por isso que o relator trouxe o questionamento. Aí agora o nosso questionamento ele se amplia, porque nós queremos entender como é que um diretor adjunto, que é o seu cargo, não é isso? É criado nesse governo com uma série de tarefas e salários quase compatíveis com os diretores estatutários, com remuneração fixa e variável. Nós estamos querendo entender como é que um diretor adjunto, responsável por uma área, autoriza uma PD sem conhecê-la. É isso? Essa é a síntese? A coisa é mais complexa ainda, porque no escopo da investigação da Croll consta que a empresa Toshiba, agora é CEA, TSEA, que está sendo investigada. E isso não constava na PD. Então a lista de furnas que estava na PD não está sendo investigada. E a Toshiba, que não estava, está sendo investigada. Como é que o senhor vê isso? Vai poder pagar a Croll mesmo ela fazendo uma coisa distinta do que estava na PD? Na hora de fazer o contrato, o pessoal não respeitou a PD? A PD é para quem, então? Senhor deputado, a PD é o documento para definir o as atividades a serem feitas. Eu, sinceramente, tinha chegado na CEMIG há dois meses. Desculpa. Tinha chegado na CEMIG há dois meses e, novamente, falo, a área sem as pessoas, colocamos os novos gerentes e tinham que tocar as vidas. A parte de... a CEMIG tem as licitações que são 95% do... 96% das compras que a CEMIG executou. E os 4% são as inigibilidades que são as compras diretas que são feitas pelas áreas. As áreas operadas... São tão poucas, podia ter mais cuidado com elas. Oi? Já que são tão poucas, você podia ter mais cuidado, mais conhecimento sobre elas. Como eu falei, nós tivemos... Nós temos lá o rito das pessoas também, não sou eu que faço. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, são profissionais de carreira que fazem essa... esse suporte. O senhor compreende que não é o senhor que faz, mas é o senhor que é o responsável. Sim, eu compreendi. A pasta do senhor. Sim, eu compreendi. O senhor é diretora de Junto de Compras e Logísticas. Sim, eu compreendi. O senhor tem a responsabilidade de nomear assessores, enfim, a CEMIG é uma empresa gigante em que tem diretoria jurídica, compliance e tudo. O senhor tem toda uma estrutura para fazer. Então, nada disso tira a responsabilidade do senhor enquanto gestor da diretoria de Junta de Compras e Logística. O senhor assinou, o senhor é responsável por aquilo que o senhor está assinando. Então, essas argumentações, me perdoe, não dá para aceitá-las aqui. O desconhecimento não dá. Se o senhor assinou, é aquilo que está valendo. O senhor era mandado assinar, era exigido que o senhor assinasse, mesmo sem ler? Porque a minha pergunta é porque o Leandro esteve aqui nessa CPI, inclusive mostrou aqui alguns e-mails do senhor Eduardo Soares que, quando ele não quis assinar, os e-mails eram claríssimas, demonstrações de assédio moral. Então, ele era obrigado a assinar tudo. O senhor era obrigado a assinar? Porque, pelo que o senhor está falando, o senhor assinou sem ler, porque a lista de furnas consta na PD. Inclusive, pedi aqui a nossa consultoria para resgatar a PD, porque nos foi enviada para que o senhor veja que a lista de furnas está lá. Havia uma exigência de uma assinatura por parte do diretor jurídico da Semig, o senhor Eduardo Soares? Não, não tinha uma exigência. Não foi obrigado a assinar não, senhor deputado. Mas assinou sem ler. Eu assinei a PD, dia 9 de março. Li a PD. Mas é uma coisa muito estranha, porque, semelhantemente à questão anterior, eu peço que o senhor confirme se também estão sendo investigados os programas Luz para Todos. E se sim, qual o motivo? Das atividades que eu conheço, eu reforço que é a questão de corrupção e suprimentos e de transformadores da Toshiba, desses dois pontos que são ofício do Ministério Público. A empresa Andrade Gutierrez venceu contratos nos três programas Luz para Todos da Semig na ordem de 750 milhões de reais. Antes da IBM, isso era um valor muito expressivo. Essa empresa está sendo investigada? Há relação na investigação dessa empresa com acordos de leniência que ela celebrou com o governo de Minas Gerais pelo patético valor de 129 milhões de reais? Eu não tenho essa informação, deputado. Não participo desse... Olha que coisa estranha. Olha que coisa estranha. Nós tínhamos uma PD onde tinha lista de furnas e onde não tinha Toshiba e não lembro se tinha programa Luz para Todos na PD. tinha? O fato é que também não tinha o programa Luz para Todos mas na investigação não tem a lista de furnas mas tem a Toshiba e tem a Luz para Todos Então não guarda nenhuma relação o contrato com a PD? Tem. Como pode isso? O contrato não guarda relação nenhuma com a PD? Como eu falei as negociações conduzidas pela área jurídica a partir dos ofícios do Ministério Público foram em novembro que definiram esse escopo de trabalho eu entrei em janeiro a parte que me guardava haver a questão de compras suprimentos e contratos da Toshiba onde eu levantava os processos que iriam ser avaliados Então não tenho condição nenhuma de opinar sobre essa parte O senhor já sabia que o contrato não tinha nada a ver com a PD? Ou ficou sabendo aqui agora? Deputado eu reforço que esses dois pontos são os pontos onde eu tenho relação Mas não foi isso que eu perguntei nós estamos demonstrando que o contrato que foi assinado com a Crol não guarda nenhuma relação ou quase nenhuma relação com a PD que o senhor assinou O senhor assinou uma coisa e foi feita outra coisa no contrato A minha pergunta é se o senhor já sabia disso ou ficou sabendo aqui agora? Senhor deputado novamente eu não posso opinar por um trabalho que começou antes da minha chegar não o senhor me perdoe o senhor pode responder a pergunta simplesmente nós não estamos já está compreendido que o senhor não pode dizer coisas anteriores à sua gestão nós estamos perguntando dentro da sua gestão o senhor assinou uma PD a PD tem um escopo ela está feita para isso para isso para isso o contrato tem outro o senhor estava ciente disso ou o senhor ficou sabendo aqui neste momento? aqui o senhor almeja quando o senhor retornar para a SEMIG pedir para a auditoria fazer um levantamento a compliance diante desse contrato? senhor deputado eu sugiro que se necessário o senhor faça um requerimento para a empresa não, não, não o senhor é o gestor eu estou só perguntando o senhor como gestor o senhor ficou sabendo agora de inconsistências divergências daquilo que foi assinado na PD e daquilo que foi contratado o senhor é o responsável por isso nós estamos aqui investigando só isso nós estamos apurando os fatos fiscalizando aí eu estou perguntando o senhor como gestor o senhor tem a intenção de retornar para a SEMIG sentar na sua mesa e pedir para fazer um pente fino em cima desse contrato que o senhor assinou para saber se tem alguma irregularidade que o senhor pode ser responsabilizado? posso fazer não, não, não eu não estou pedindo para o senhor fazer eu estou perguntando se o senhor tem essa intenção eu tenho a intenção de entender lógico é do conhecimento dessa CPI que a SEMIG hoje ela tem falta de materiais e equipamentos para a realização de suas obras inclusive a própria área de compras publicou uma lista de quase 500 itens que as áreas regionais podem comprar à vontade por dispensas de citação como o senhor explica isso? senhor deputado como eu expliquei existiu uma crise existe, não terminou ainda de materiais generalizados no mundo inteiro onde que está parando várias indústrias e a SEMIG também passou por essa dificuldade nós conseguimos regularizar ainda bem os grandes materiais são postes transformadores cabos cruzetas religadores e nós já estamos finalizando a regularização dos miscelâneos são menores componentes menores que era um objeto de um contrato de mil novecentos e vinte desenhos que variava de fita isolante a parafuso a abraçadeira então nós tivemos que revisar e relicitar esses produtos e no momento que a gente estava relicitando que eu falei que teve a grande variação de preços teve falhas alguns fracassos de pregão por preço excessivo por esses aumentos de preços que aconteceram no mercado alguns materiais eles tiveram descontinuidade não só pelo contrato mas também fornecedores que não conseguiam entregar na velocidade precisar pela falta de material principalmente aço faltou então esses materiais poderiam ser comprados descentralizados essa lista que na verdade ela hoje é uma lista de 130 elementos que já estão sendo regularizados até dezembro e são menores elementos não são elementos que tudo vai ser 50 mil são pequenos porque a obra precisa de pequenos componentes para finalizar não teve sim uma descontinuidade mas que está da miscelana está em fase final que era um contrato de mil itens que era comprado com dois fornecedores e aí agora a gente está separando comprando com produtores eles eram distribuidores nós estamos comprando com os produtores seja de parafuso eu vou dar uma sugestão para o senhor inclui faz um aditivo no contrato da IBM para ampliar essa oportunidade de negócios que a IBM pode gerir isso também faz mais um aditivo e vai embutindo tudo na IBM que aí você fica livre dessa chatura de fazer licitação de fazer certame joga tudo no contrato guarda-chuva da IBM e aí vai fazendo à vontade mas o professor Clayton tem o desejo de fazer uma questão nesse ponto obrigado deputado Sávio porque eu queria voltar eu fiz uma consulta aqui para o nosso para a nossa consultoria é redundante se a assinatura do Osias além da PD estava também no contrato com a Crol e aí tem a sua assinatura ali como interveniente então me vem uma curiosidade aqui quem que são os investigados na lista de Furnas e qual que é o interesse da CEMIG em investigar esse pessoal não tem conhecimento doutor deputado o senhor assinou um documento que é a PD e um contrato sobre a lista de Furnas e o senhor assinou e não perguntou não foi discutido em nenhum momento porque a lista de Furnas quem está na lista de Furnas quem que a CEMIG vai investigar está aqui na sua assinatura com o contrato com a Crol com a PD e essa PD ela vai para o contrato e está lá lista de Furnas inclusive deputado Sábio Souza Cruz a representante da Crol mentiu para nós aqui porque ela falou que lista de Furnas não estava no objeto do contrato aí fica insistindo com essa questão do pessoal de suprimentos eu nunca vi uma investigação tão incompetente na minha vida a CEMIG está investigando a área de suprimentos que corrupção tem nove meses e não acharam nada e contrataram o Crol e contrataram o Price e contrataram não sei quem é FBI é KGB até agora nada nada gastou-se muito mais do que se acusa esse setor aí a gente tem aqui no escopo da Crol lista de Furnas e quem assina não sabia que estava a lista de Furnas lá a CEMIG precisa responder isso para nós deputado Carlos Soares por que a lista de Furnas o que ela está investigando deputada Beatriz e aí o senhor assinou um contrato com uma investigação tão séria muito mais séria lista de Furnas é muito mais séria que a questão de suprimento não que corrupção não tenha que ser investigada qualquer corrupção uma bala que for roubada tem que ser investigada agora está a sua assinatura ali há um contrato com a Crol a representante da Crol vem aqui e mente descaradamente por dizer que não tinha nada de lista de Furnas e nós temos aqui a prova eu volto a repetir se o senhor quiser se levantar vim aqui no computador para ver a sua assinatura e ler que o senhor assinou uma proposta de deliberação que tinha ali no escopo da investigação da Crol a lista de Furnas até para refazer o seu depoimento eu acho que fique à vontade mas é é muito sério deputado Sávio Souza Cruz que está acontecendo no interior da companhia se assina as coisas sem ver sem ler uma investigação tão grande tão robusta como é a fatídica e famosa lista de Furnas e tanta gente tem medo dela é só isso o relator o senhor quer voltar a falar sobre isso que já que é tanto a PD com um escopo como o contrato com outro escopo tem as suas assinaturas isso não chamou atenção do senhor quando assinou as duas coisas eu sou interveniente não sou proponente nessa PD então tem outras pessoas que assinam o escopo pode ser mas agora gente eu novamente reforço que aqueles que eu estava como interveniente você já respondeu que o senhor não tinha atinado que uma coisa não guardava coerência com a outra descobriu só aqui hoje muitos materiais tiveram problemas de alta de custo de insumos no entanto nós temos informações que várias licitações foram fracassadas não somente por isso mas também por falta de planejamento demora na aprovação das contratações e mudanças constantes nas regras dos editais colocar a culpa no mercado fornecedor é sempre a desculpa mais fácil por que o planejamento das compras não tem funcionado será que nós vamos ter que chegar tudo debaixo do guarda-chuva da EVM também por que a CEMIG aumentou os riscos dos contratos para o seu fornecedor eu volto a falar que lógico sempre os planejamentos podem melhorar a gente tem trabalhado para isso mas realmente essa questão dos preços foi o principal a relação do planejamento a gente tem agora tido mais sucesso justamente porque estamos em uma fase de colher os resultados desse planejamento que nós fizemos ao longo dos primeiros semestres e agora e também com a sorte que o mercado tem dado uma tendência de regularização então eu acho que nós vamos colher o resultado do planejamento que nós começamos já desde fevereiro, março aí com a consultoria a diretoria de suprimentos da CEMIG ao deliberar que as áreas regionais poderão comprar por dispensa de licitação até o limite de 50 mil por item normatizou uma ilegalidade dentro da companhia que é o fracionamento de compras cada área agora compra do seu jeito com o seu fornecedor por valores completamente distintos como o senhor explica isso? Deputado esse tema é restrito a miscelâneos tem a lista que a gente autoriza de centralizar para pequenas compras enquanto elas estão sendo regularizadas centralmente os limites de dispensa eles não permitem fracionamento senão você compraria em qualquer limite não, não permite fracionamento 50 mil pelo item que falta lá agora esses itens são baixos valores em cada lugar está comprando na hora que somar ultrapassa o limite mas tem um parecer jurídico que não é parecer jurídico de quem? da área jurídica da Lé Fosse? não, da área jurídica do senhor Eduardo? eu não sei é do do gerente ou do então tem um parecer jurídico nesse MIG que isso é bom a gente saber e é possível tranquilo fracionamento de compras para atingimento do limite da dispensa de licitação nobre relator só para informar agora tem uma lei e uma norma interna dessa MIG que desdiz a lei é só para informar o senhor para ajudar até na sua regressão são 498 itens a 50 mil cada é isso que que fala que é pouco que é descentralizado 498 itens a 50 mil cada relator eu gostaria de saber parecer assinado por quem? porque a gente viu que a nova prática na CEMIG é dispensar o servidor de carreira que agora não faz mais parecer de modo que o diretor estatutário que responde pela pasta de regulação do jurídico assume para si a responsabilidade de escrever o que quer e depois assina sobre o nome de parecer então quero entender foi parecer feito pela equipe da CEMIG ou foi pelo atual diretor da pasta? equipe da CEMIG equipe da CEMIG o senhor lembra assinado por quem? não, não lembro é possível a gente pedir isso aqui? pode fazer um sobre a regional e patinga já vou terminando as minhas perguntas essa CPI teve conhecimento de uma denúncia protocolada na ouvidoria geral do Estado sobre a contratação irregular da empreiteira CELT por dispensa de licitação para os serviços em redistribuição para a regional e patinga com qual base legal a CEMIG contratou essa empresa por dispensa de licitação? deputado essa empresa essa empresa foi contratada por remanescente de licitação que é prevista que é prevista na lei 13.303 e por que que isso aconteceu? porque nós tínhamos lá uma empreiteira SR Sousa Ramos Energia que ela aceitou um aditivo por até 12 meses no início de janeiro para esse contrato e chegou no meio de fevereiro ou no início na segunda semana de fevereiro ele declinou e esse contrato venceu em abril ele declinou alegou lá problemas lá com a recuperação judicial e nós tentamos negociar mais 3, 4 meses para fazer um bid para fazer uma licitação e ele não aceitou e a gente teve que tomar uma decisão rápida para não descontinuar o serviço e impactar no cliente então a saída a solução foi a contratação de remanescente que é previsto na lei 3.303 você volta naquela licitação original chama o segundo colocado chama o terceiro para aceitar ou não e fechar esse acordo deputado Salve Sousa Cruz eu preciso interromper não foi isso que aconteceu se me permite presidente vamos lá por gentileza nós vamos só tentar ser mais breves porque nós temos dois convidados hoje mas por gentileza é muito sério é algo que é muito sério porque na verdade depois veio aqui só passou pelo treinamento de media training não não a Juste Comunicação foi o senhor que contratou Juste Comunicação sim qual que é o objeto dela é um plano de comunicação da CEMIG mediante a crise hídrica mediante também essa questão de CP reputação na imagem então a Juste não está preparando pessoal para vir aqui não não igual ela fez com eu desconheço esse conteúdo igual ela fez com a Camargo Correia na CPI lá da Petrobras ela está lá só por conta da crise só vamos aqui então aos fatos e com todo respeito ao senhor para contrariar o que o senhor acabou de dizer a lei 13.303 ela prevê a questão de remanescente de obra não é esse caso esse caso é um caso claríssimo de fraude fraude inclusive se fosse em qualquer outro lugar quem participou dessa fraude estaria preso e aqui eu vou me ater as datas presidente é por isso que eu pedi a palavra veja só quem fazia o RDA da regional Ipatinga para quem está nos assistindo RDA rede de distribuição aérea que representa 97% da distribuição da energia da Semiga aqui no estado de Minas Gerais era uma empresa chamada Souza Reis Energia SR na verdade o nome dela de Souza Reis Energia ela tinha um contrato com 48 meses um contrato com a Semig em dezembro de 2020 a SR comunica a Semig que não tinha mais interesse em continuar com o serviço em dezembro inclusive dentro da Semig houve o alerta para que uma nova licitação fosse realizada fosse feita já estava expirando o prazo desse contrato com a SR em março a Semig comunica oficialmente o fim dos serviços aí o que que acontece a Semig usa esse artifício artifício ilegal fraudulento para dizer que se tratava de uma remanescente de obra aí ela abre esse artifício convida a Telemon ela não aceita convida a Encel ela não aceita convida a Remo a Remo não se interessa mas aí a Celte vai e acorda com a Semig o que a gente chama o que se chama dentro da empresa e depois está aqui o Moisés que pode muito bem contribuir conosco nesse sentido do filé que é a parte comercial é por isso que a Regional Ipatinga presidente nobre relator e demais deputados viram caos porque essa Celte pega o filé mas ali na zona rural ali em Antônio Dias ali em Joanésia ninguém quer ir para dar manutenção na rede o que que a Semig é obrigada a fazer a Semig é obrigada porque isso também está estabelecido na lei 13.303 em contrato a chamar empreiteiras que estavam prestando serviço em outras regionais desvestindo um santo para vestir outro por causa de incompetência de falta de planejamento com todo respeito todo respeito o que acontece aqui se chama fraude licitatória porque o contrato já tinha sido finalizado já tinha sido finalizado consequentemente o aditivo de prazo o objeto ele já tinha expirado gente isso é fraude licitatória esse caso em Patinga é um caso presidente escabroso escandaloso como outros que vão aparecer aqui na oitiva dessa tarde então uma ilegalidade aí eu quero aqui dizer o seguinte 19 de 4 de 2021 denúncia feita a ouvidoria geral do estado por causa disso alertando que a contratação por dispensa de licitação da empreiteira Celte foi ilegal 15 de 5 de 2021 a OGE responde alegando que a CEMIG não era obrigada a licitar todos os serviços sendo discricionária a decisão pela dispensa de licitação mas 20 de maio alguém deve ter falado para a OGE vocês estão errados a OGE vai responde que iria investigar o caso dia 5 de junho o ouvidor da OGE que está aparecendo lá na OGE o mês do compliance da CEMIG ele decide sobrestar aprendi essa palavra sobrestar análise olha que legal sobrestar suspender a análise e até o momento não há resposta final mas a OGE recebeu a denúncia de fraude irregularidade isso não está na lei 13.303 não venha não venha querer nos enganar aqui nós conhecemos a lei fraude não tem outro nome obrigado eu já tinha encerrado essa é a minha última pergunta presidência obrigado relator deputado sábio sosa cruz passo a palavra agora deputada Beatriz Serqueira pelo tempo determinado eu gostaria de saber do nosso depoente na condição de testemunha quais foram as recomendações que a consultoria de gestão empresarial contratada sem licitação por 17 milhões e 500 mil reais para revisão dos procedimentos e estratégias de contratação de serviços e aquisição de materiais e equipamentos quais foram as recomendações que a consultoria contratada fez senhora deputada as principais recomendações baseado em benchmark que a consultoria nos trouxe esses grandes contratos de RDA se eu poderia falar mais próximo os contratões de RDA normalmente outras distribuidoras eles são separados ok obras e manutenções serviços comerciais e emergenciais e poda de árvore então o primeiro tema é se você tratar separado pode até ter uma empreiteira algumas vezes elas fazem consórcio porque cada uma especializa em alguma coisa mas pode ter também uma empreiteira que faz tudo mas nem sempre uma faz tudo então esses contratos ficam muito grandes e não atrai também outras empreiteiras de porte médio para grande fazer o BID segundo ponto é maior isonomia para que participantes outros participantes possam entrar no certame normalmente a gente dava anteriormente oito dias para uma empreiteira fazer a precificação de um contrato de 200, 250 milhões complexo oito dias é difícil então colocava-se muito risco e não tinha novos entrantes então deu 30 dias 30 dias para precificar um tempo importante a mobilização das empreiteiras é um fato difícil de mobilizar não é fácil mobilizar um contrato então era dado 60 dias desculpa 60 dias para a mobilização que é 45 da primeira até e mais 15 agora a gente está tentando buscar mais 120 a 180 dias para mobilizar principalmente da crise de automóveis tem todos os equipamentos e tudo mais a informação para o mercado da volumetria futura para os próximos anos antigamente era muito fechado obras de manutenção tantas US serviços comerciais tantas US então ela fez uma deu mais precisão ao longo dos anos e mais detalhe nos nos serviços de forma que quem também está é fora possa fazer uma avaliação e entrar depois a questão de multas a gente estava cobrando multas do valor do contrato como um todo no final de um contrato se tivesse um problema a multa era sobre o contrato os cinco anos de contrato uma multa que é uma prática de mercado tem que ser do valor residual do contrato se ele teve um problema dali para frente residual que isso aí diminui a precificação dos contratos que isso aí também vai no preço seguro garantia também só da parte a cada ano que se renova seguro garantia daquele residual de valor que tem para evitar que dava dinheiro para o banco e não dava dinheiro para o consumidor no final depois revisão da lista de materiais simplificando tirando o big jump porque antigamente tinha cada empreiteira comprar um big jump isso é muito caro é um equipamento muito caro então a FCEMIG vai comprar esse big jump e vai disponibilizar quando necessário para uso fez a questão de benchmark desses valores pagos em outras empreiteiras em outras distribuidoras então simplificou as cláusulas de multa também que eram muito complexas as cláusulas de multas simplificou para que o empresário tenha a net ciência de como a multa acontece com o valor de tanto era difícil as fórmulas lá esses são os principais que esse benchmark dos valores é importante que trouxe muita oportunidade para a gente o senhor Márcio Danilo Costa presidente do Sindmig e sócio-diretor da Encel que presta serviços a CEMEG há mais de 40 anos afirmou aqui na CPI que as mudanças promovidas pelo senhor estão aumentando os riscos para as empreiteiras e até inviabilizando a participação nas licitações para que o senhor avalia esta afirmação dos seis leilões que nós fizemos com essa nova modalidade cinco foram vencidos por as atuais empreiteiras e um só pelo novo entrante então acho que a prática ela está pacificada o senhor Márcio também afirmou que está faltando material para execução de serviços segundo ele pela primeira vez em Belo Horizonte o senhor confirma foi tratado um pouco antes no início dos trabalhos aqui deixa eu completar com outra pergunta também foi dito que com a falta e incapacidade de licitar materiais a CEMEG está liberando as regionais para efetuar compras esse fracionamento de compras também nós conversamos agora há pouco burla a necessidade de licitação e também provoca aumento de custos e perda de controle da qualidade dos materiais em relação a essas questões como é que o senhor se posiciona enquanto diretor adjunto de compras e logísticas da CEMEG o tema de qualidade só pode ser comprado daqueles itens de homologação dos fornecedores qualificados não pode comprar produto de qualquer um outros que não são qualificados a análise é feita pelas regionais não tem qualificação não é um produto tão é um fracionamento de compras tem sido uma orientação da sua diretoria desculpa desculpa deputada tem interrompido indevidamente me desculpe tentando responder nós continuamos a fazer as licitações centralizadas só que fracassaram por exemplo de miscelâneos nós tivemos que reorganizar o pacote de mil itens no que que era direto de produtor distribuidor porque o distribuidor não estava mais interessado naquele quando deu a crise de materiais eles começaram a não ter material para fornecer dos mil itens tinha parafuso porca cinta haste esses itens são de baixo valor nós agregamos em outros pacotes começamos a licitá-los direto com os produtores fracassou o leilão porque o haste subiu no meio do caminho e aí essa questão de comprar alguns itens não é fracionado mas comprar menores itens que é uma lista para fechar as obras sem fracionar eu preciso sei lá de uma haste de uma arruela para fechar uma obra ele custa não é 50 mil custa 3 mil 2 mil aí a obra vai ser fracionada e a gente está está relicitando todos os contratos centralmente até final de dezembro nós temos todos os produtos disponíveis dos mil itens lá que a gente trabalhou agora direto com os produtores aí finalizando são mais três questões vários gerentes da sua área foram afastados por denúncias de corrupção sabemos que o relatório da auditoria interna foi inconclusivo pois foi interrompido com a entrada da Crol mas que não comprovou as denúncias a Crol já apresentou algum relatório alguma conclusão a Crol ainda não apresentou relatório conclusivo apresentou relatório dois relatórios me parece parciais mas ainda não concluiu não tem um relatório conclusivo não o senhor pode nos adiantar alguma questão desses relatórios parciais não não tenho o senhor tem conhecimento dos relatórios dos relatórios eu tenho do conteúdo dos relatórios não não tenho tenho conhecimento de algumas é como compras os processos eu disponibilizei os processos para processo da nova energia tem que pegar o processo disponibilizado eles vão fazendo perguntas e a gente vai disponibilizando mas a conclusão ainda não tem em 10 de dezembro de 2020 SEMIG enviou correspondência solicitação de proposta enviada a alguns prestadores para revisão dos procedimentos e estratégias de contratação de serviços e aquisição de materiais de equipamentos três empresas apresentaram propostas o senhor foi o responsável por essa contratação correto? sim e essa data que o senhor está comentando por que que não foi aberta a licitação o valor dessa contratação foi de 17 milhões e 500 mil reais por que ela não foi feita por licitação? essa é uma atividade que tem que comprovar notório saber uma consultoria muito específica e não é qualquer consultoria que tenha esse domínio tanto que eu expliquei tanto que a Ticani tinha feito já recentemente trabalhos exatamente na parte de serviço simão de obra e material para distribuidoras do mercado então ela se encaixava nesse contexto aí seria melhor a melhor proposta e eu posso confirmar que foi porque nós já colhemos de seis contratos 1 milhão e 800 reais licitados 363 milhões de eficiência eu permaneço sem compreender essa opção de vocês por não licitação pública a Bain Brasil Limitada foi contratada por inegibilidade em 17 de outubro de 2020 para revisão dos planejamentos estratégicos dessa vez nós estamos falando de 6 milhões 990 mil 636 não é incorreto essa forma de sair convidando empresas em vez de promover licitação pública considerando que você está numa empresa pública uma estatal e não numa empresa privada senhora deputada 95% 96% das compras da CEMIG é licitação 4% são inegibilidade e contratação direta que é previsto na lei então a maior parte das compras são licitação não foi o que eu perguntei não mas eu estou satisfeita presidente as minhas perguntas eram essas muito obrigado deputada Beatriz Serqueira passo a palavra agora ao professor Clayton continuando aqui com a questão de Patinga o senhor sabe nos informar se a CELT para a Regional e Patinga mobilizou equipes pesadas não ela ficou com as equipes leves e nós fizemos um BID depois em maio para as equipes pesadas juntando com o plano de expansão da distribuidora já de obras e manutenções para um contrato de 5 anos que foi licitado e deu certo então eu vou insistir mais uma vez na questão da fraude porque há uma afronta legislação se era remanescente tinha que seguir a mesma regra do contrato anterior todo o contrato da CEMIG exige equipes leves e pesadas para quem está nos assistindo acompanhando essa CPI não sabe do que a gente está falando vou explicar rapidamente o que é considerado equipe leve aquele motociclista que trabalha sozinho que vai lá no medidor que faz uma troca ou aquela dupla que está em uma caminhonete e a equipe pesada são os caminhões às vezes até com 6 a 8 pessoas em algumas situações até 10 pessoas então a minha pergunta é teve um afronto à legislação a CELT não mobilizou a equipe pesada o jurídico da CEMIG analisou isso jurídico da CEMIG foi favorável à contratação da CELT somente para equipes leves sim foi o que acontece deputado é que a opinião jurídica foi a gente tinha que fazer e dar a oportunidade lá na remanescência de todo o contrato para cada um dos classificados não havendo interesse como não houve você poderia fazer uma contratação com aquela escopo que na ordem de classificação que foi o primeiro BID essa foi a orientação jurídica do escopo que ele tinha interesse e esse trabalho de serviço leves são os importantes aqui não pode ficar né das equipes pesadas igual o senhor falou foi mobilizada das regionais adjacentes mas da CEMIG então a opinião jurídica foi sim não é uma fraude é a remanescência de licitação da lei 3.303 continue insistindo isso aqui é fraude isso é fraude se fosse remanescente tinha que seguir as regras do contrato anterior o contrato expirou existe uma nova licitação remanescente licitação o contrato estava exaurindo isso não existe com todo respeito aí vou livrar o senhor se houve um parecer jurídico nesse sentido com todo respeito quem deu esse parecer jurídico tem que rasgar o diploma de direita tem que rasgar deputado eu vou ratificar não sei se foi um parecer uma opinião jurídica às vezes foi uma opinião com e-mail mas foi formalizado que era possível tudo bem para regional e patinga o contrato com a empreiteira SR Energia venceu em 3 de 4 de 2021 esse contrato poderia ter sido prorrogado por mais 12 meses caso houvesse interesse das partes temos informações de que a SR Energia comunicou a SEMIG a sua decisão de não prorrogar o contrato ainda em 2020 e esse assunto foi levado à diretoria executiva relatou eu só quero deixar claro isso nunca aconteceu antes na história da SEMIG eu fui pesquisar conversei com os servidores antigos inclusive vários aposentados está aqui alguém que depois vai poder confirmar nunca na história da SEMIG isso aconteceu que se permitisse um contrato vencendo deixando uma regional tão importante como a de Patinga sem cobertura então portanto a partir da comunicação da SR Energia havia tempo suficiente para a SEMIG realizar uma licitação no entanto preferiu fazer uma dispensa de licitação com a CELT de Engenharia como é que o senhor explica isso? A informação que eu tenho deputada que em 6 de janeiro ela mandou uma carta aceitando os 12 meses de aditivo e no dia 9 de fevereiro ela declinou novamente e voltamos a conversar para pelo menos os 3 meses ao invés de 12 meses mais 3 para ele para a gente poder fazer a licitação e aí ele não aceitou a gente conversou a gente fez algumas outros planos poderia ser uma licitação de emergência e o jurídico foi consultado e falou não remanescência é prevista na lei é possível de fazer vamos trabalhar nesse ponto aí e aí foi feito como eu expliquei anteriormente com a CELT para as equipes leves e um bid em maio de 5 anos para equipes pesadas em manutenção vamos lá vamos lá então agora para outro escândalo regional Paracatu a CEMIG realizou em julho deixando uma licitação para o serviço em redes de distribuição para regional Paracatu prazo de contrato colocado pela CEMIG foi de 12 meses improrrogáveis o senhor considera factível esse prazo de 12 meses tendo em vista o alto investimento na mobilização de uma empreiteira esse edital e aí temos uma denúncia na OGE em relação a isso a pergunta e a denúncia não é o professor que ele está fazendo aqui está na OGE essa denúncia esse edital não estava direcionado para a empresa potência medições? Deputado eu entendo que não por que eu entendo que não estava direcionado porque a gente poderia inclusive fazer uma uma extensão desse contrato com a potência por mais 12 meses uma prorrogação excepcional nós decidimos licitar por que nós decidimos licitar? porque é a prática e teve sete concorrentes que concorreram lá então acho que atrair alguém atraiu eu poderia ter feito 12 meses de prorrogação poderia ter feito assim é o último caso mas nós decidimos fazer a licitação se ganhasse outro competidor poderia ganhar quem tivesse de repente disponibilidade de material disponibilidade de veículos poderia estar me dando ali a gente faria a justificação do novo fornecedor um pequeno prazo a mais de extraordinário para fazer mobilização então nós entendemos que teve sete concorrentes disputaram e ganhou quem estava lá agora nessa questão anteriormente antes da Canem fazer a remodelação esse realmente era uma dificuldade porque quem está na base sabe como funciona o serviço então o fornecedor que está na base se não mudasse com as regras da Canem maior volumetria da clareza 30 dias para cotar 180 dias para mobilizar ia ficar sempre os mesmos então nós entendemos que nós licitamos como é a prática e ela ganhou a potência e por que nós licitamos só por 12 meses porque a consultoria estava fechando um novo modelo de contrato se a gente fosse mobilizar por 5 anos cotar por 5 anos a gente teria um contrato apenas com as regras a relação de 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 contratos antes da remodelação que a consultoria fez para os a gente está aplicando para todos os demais contratos só foi por isso não foi para privilhar ninguém teve 7 competidores deputado professor Cleito só uma observação esse é o chamado edital sapatinho de cinderela só cabe num determinado pezinho inclusive essa expressão ela aparece na denúncia da OGE eu tenho certeza que não fosse o que fez mas alguém lá também usou o sapatinho de cinderela me vem uma curiosidade aqui em relação a questão de patinho desculpa voltar anteriormente mas quanto que se paga para uma empresa que sai de uma regional para outra qual que é o valor da OES eu não lembro eu peço desculpa porque não ainda tem tanto domínio dos detalhes mas eu não lembro o valor eu lembro que parece que o senhor Márcio ele falou aqui que ele fez o mesmo preço eu não tenho certeza não são duas 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 e meia duas e meia o valor é bem maior o senhor Márcio falou que era duas vezes e meia o preço da OES quando você vai atender em outra regional assim mesmo é prejuízo dá prejuízo para quem faz essa mobilização porque o gasto ele é muito grande mas vamos voltar aqui na regional Paracatu sobre a regional Paracatu temos conhecimento de duas denúncias protocoladas na ouvidoria geral do estado a respeito dessa listação uma foi feita antes do pregão alertando para o direcionamento da listação a outra após a CEMIG declarar vencedora a empresa potência medições a CEMIG tomou conhecimento dessas denúncias quando por que a CEMIG não interrompeu a listação eu não sei precisar quando mas chegou através do canal contato direto que é a ouvidoria não ouvidoria mas é o canal de denúncias internos chegou uma denúncia que retratava essa denúncia que chegou na ouvidoria e nós respondemos já tinha passado não foi durante o pregão não e nós respondemos que eu respondi aqui no contato seguro que é o canal interno da comissão de ética provavelmente eles responderam na minha ouvidoria esse contrato com a potência ele pode ser prorrogado por quanto tempo? esse de 12 meses acho que é só 12 meses não tenho certeza absoluta não porque nós vamos agora licitar por mais 5 anos quando estiver próximo do término com as novas regras o contrato aparece como como improrrogável é está lá improrrogável também aqui eu queria só deputado Sábio Sousa Cruz olha que interessante sobre a regional Paracatu dia 8 do 7 de 2021 é feita uma denúncia na OGE avisando que o edital estava direcionado para empreiteira potência em resposta a OGE informou que não investiga a CEMIG se tratar de empresa de economia mista aí no dia 16 do 7 de 2021 depois que a potência declarada vencedora foi feita nova denúncia a OGE complementando a primeira sobre o número de protocolo que eu tenho aqui olha a resposta da OGE ela informa haver um anexo com a conclusão mas quando a gente vai consultar o anexo não aparece e beleza essa OGE vamos lá ainda sobre a regional Paracatu contrato anterior celebrado com a potência medições tinha o valor da OGE de 1.555,06 com a nova licitação para a mesma regional o preço da OGE subiu para 1.815,91 um aumento de 17% considerando que se trata da mesma regional da mesma empreiteira que já estava mobilizada como a CEMIG considerou aceitável esse aumento de 17% esse valor de 1.500 eu não lembro o valor fracionado ele era um valor de agosto de 2020 teria que ser nós temos uma forma paramétrica ter muita inflação ao longo do tem uma forma paramétrica que corrige os contratos com os empreiteiros essa é paramétrica porque ela leva em conta vários fatores o combustível o ativo mão de obra corrigindo esse contrato aí e comparando com o leilão e do leilão ficou 3% a menor do que a correção que se deveria pagar a partir de um ano de contrato aí com a com a empreiteira vamos lá outro caso aqui também escandaloso regional passos presidente olha a da sua querida terra na licitação para serviço em rede de distribuição para regional passos participaram as empreiteiras lituceira que ela especializa em coleta de lixo tonane e provac entre outras quem realizou a prospecção dessas três empresas e as trouxe para participar de licitações na semig essas empresas todas do estado de são paulo tiveram indicação de diretores paulistas da semig não que eu saiba não desculpa deixa eu falar que eu saiba não é as empreiteiras lituceira tonane e provac participaram da licitação da regional passos com o mesmo responsável técnico olha que legal mesmo responsável técnico das três empreiteiras pasmem senhores e senhoras e senhoras porque tem mais gente aqui mais mulheres aqui também nesse espaço o que é terminantemente proibido pelo edital de licitação da semig porque que a semig permitiu a participação simultânea dessas empresas inclusive adjudicando a lituceira resultado que só foi revogado devido a um recurso do seu Moisés da Angel Mig aqui salvou passos diga de passagem deputado professor Cleito esse pregão estava em andamento só para esclarecer que eu também não sou um eu tenho lá os técnicos da área de relação com o fornecedor de cadastro nós temos os pregoeiros que são as pessoas de carreira da semig com quem eu me apoio eles tomam a decisão e tem que ser conforme o procedimento e a lei sobre a credenciamento é sim possível que um credenciamento que eu falo é fazer ser um ir lá cadastrar a empresa como fornecedora é possível ter mais de um RT um RT para três empreiteiras por exemplo porém não é permitido participar o edital fala não pode participar esse momento onde você faz essas conferências aí é depois se tiver alguém que venceu no lance tem o prega um ele tem um rito a licitação tem a fase de lance ela não foi adjudicada ela foi dada como vencedora depois tem os recursos e a verificação de conformidade o recurso que foi feito ele era extenso ele não tinha só essa questão do RT tinha várias outras coisas e no meio tempo o pessoal também viu que ela tinha o RT então nós demoramos um pouco para suspender o pregão isso aí estava durante o pregão isso é normal acontecer os recursos as coisas tudo e aí foi suspendido o pregão analisou todo o recurso viu essa questão do RT desclassificou a empresa voltou lá no MIDE como é previsto em lei no regulamento negociou com o segundo colocado e resolveu adjudicamos sim aquele que venceu mas ela não foi declarada como adjudicada como vencedora mas aí a questão é o seguinte na regional metalúrgica acontece a mesmíssima coisa mas aí lá não tem o Moisés para reclamar e aí vence mesma coisa mesmo processo as três deputados Sábios Sousa Cruz e aí quem vence é a Provaque homologada em 7 de julho de 2021 aí olha aqui pelos nossos registros a empresa Provaque ela venceu de São Paulo 556 milhões em licitações da CEMIC somente em 2021 serviço serviço em redistribuição para a região sul 118 milhões serviço em redistribuição para a regional metalúrgica 341 milhões serviço em subestações da região norte 48 milhões serviço em subestações da região sul 23 milhões serviço em subestações da região leste 26 milhões é comum uma mesma empresa ganhar várias licitações com valores vultosos como esse uma mesma empresa que estava ligada a outras duas empresas tendo o mesmo responsável técnico participando de processo licitatório não é cartelização isso aqui é comum uma empresa vencer tantas licitações na CEMIG deputado professor Cleito esse caso da Provaque na metalúrgica ele é diferente do caso que aconteceu no Passos porque a Tonani também participou somente credenciando a proposta mas não entrou nas fases de leilão então dos dilances ela não se compareceu a Tonani tem o mesmo RT da Provaque então ela não caracterizou que ela participou na plenitude da licitação da metalúrgica então isso foi analisado o pregoeiro analisou não foi o Osias o pregoeiro é o técnico de carreira da CEMIG junto com a equipe de apoio suportado pelo jurídico eu não intervenho em nenhuma licitação nenhuma eu só olho se os tempos estamos fazendo vamos entregar vamos ver então a resposta que foi dada a Remo ao senhor Rafael Morral é que não teve isso aí foi pregoeiro equipe de apoio jurídico através de mim porque ele mandou uma carta para mim eu respondi que não teve a participação nas fases de lance nem no randômico então a Provaque participou a única RT que participou foi a Provaque e outras empresas que deram o lance e ela foi vencedora mas não é estranho isso a empresa credencia e não vai para a etapa de lance com o mesmo responsável técnico o senhor não acha estranho isso? a regra pode ter o mesmo responsável técnico pode participar na plenitude do leilão e o outro ponto é que o senhor perguntou professor Cleito deputado professor Cleito desculpa pode chamar de só de professor não tem problema não é que a empresa ela tem que ter determinadas para ela ser pré e não foi isso aqui já existe há 10 anos a pré-qualificação o que permite a empresa participar do BID são regras de condições econômicas e financeiras jurídicas RT RT pessoa física ele que comprova o acervo dele no CREG que comprova a expertise da empresa e ele tem que ter o capital a empresa tem que ter o capital então ele tem que ter patrimônio líquido e capital circulante líquido na condição que ele pode se ele ganhar ele pode tocar os contratos se superar parece que é 10% lá do valor do não lembro de memória se superar ele não pode entrar mais no BID que ele superou então por que? para evitar que uma empresa se pegue muito BID que já aconteceu já aconteceu no ano passado e colocou o PDD da CEMIG em dificuldade uma empresa que pegou vários BID e não conseguiu entregar e nós tivemos que infelizmente o empresário se complicou complicou a CEMIG então existem as regras e a gente está atento a essas regras inclusive desclassificamos a Lutucera por si só ela ser uma empresa do lixo não a desqualifica se ela for aderente aos demais quesitos de pré-qualificação agora ela participou na plenitude de passo foi desclassificada sim o Moisés está aqui e já o MIG ganhou um contrato lá como segundo colocado nós estamos fazendo as coisas não fraudadas nós estamos fazendo com rigor da lei com rigor do procedimento e assistido pelos profissionais de carreira da CEMIG não é o Osias que faz a julgamento lá agora presidente estou encerrando mas esse caso aqui é o melhor de todos uma empresa que é suspensa pela CEMIG pode participar de licitações celebrar novos contratos e prorrogações contratuais deputado professor Cleiton se ela tiver impedida de licitar com o PAP ela não pode fazer participar de novas licitações então a resposta que eu dou é se ela tiver um processo administrativo punitivo em vigência e tiver um novo BID e se o processo administrativo colocou com uma punição que ela fica X meses sem licitar ela não pode um aditivo de contrato pode não é um novo contrato não é um aditivo no caso da SPIN é SPIN mesmo que aí a SPIN não chama atenção porque a CEMIG suspendeu a empreiteira SPIN e depois celebrou duas prorrogações contratuais com ela sabe responder sei sim deputado professor pleito nós quando eu cheguei em janeiro a CESPIN estava com um processo administrativo punitivo impedida de licitar nós fomos no mercado ela tinha dois contratos o da metalúrgica e o da e o da mantiqueira nós fomos no mercado para esses dois contratos fizeram quatro licitações três fracassaram por preço excessivo um ele teve êxito que é esse da metalúrgica da provac e que nós estamos fazendo já passagem aí nós pedimos um aditivo não um novo contato aditivar porque o prazo para fazer a mobilização da provac como eu falei anteriormente estava muito exíguo então nós pedimos um aditivo de até 12 meses para mobilizar sem que tenha descontinuado o serviço para o cliente final no caso da mantiqueira fracassou duas vezes esses fracassos nos levaram a pedir mais um aditivo para não descontinuar o serviço na região e nós abrimos um novo BID só que nesse meio tempo nós congelamos o BID porque a empresa pediu a SPIN pediu ela tem um capital controlador chinês a SPIN ela pediu uma ela fez uma proposta de acordo substitutivo porque ela é o direito dela e ela propôs de mudar o comando da empresa passar o comando da empresa da SPE para um novo sócio brasileiro investir em treinamento então segurança isso tudo está sendo avaliado o que aconteceu foi suspendemos o novo BID suspendemos o processo administrativo punitivo a área de negócio está verificando se é vantajoso a CEMIG aceitar essa essa passagem essa cor substitutiva de passar o comando para uma empresa brasileira passar é investir na parte de segurança que é tudo que o pessoal da distribuição da área operativa estava pedindo então está em fase de avaliação o que foi feito suspendeu o processo administrativo não cancelou ele está suspenso até entender a vantajosidade da CEMIG eu lembro que esse BID se a gente tivesse voltado no mercado com esse BID com a solicitação da Mantiqueira a gente pagaria 84 milhões a mais foi o que fracassou em preço excessivo para colocar uma nova empreiteira lá então fizemos aditivo com o mesmo valor e agora iríamos licitar agora tem suspensão do PAP para entender se é conveniente ou não ou se vai para aplicar o PAP e as multas agora a empresa já estava em dificuldade a SPIN ela já estava eu cheguei em janeiro eu já tinha dificuldade de cumprir com os compromissos então a gente está buscando a substituição sem descontinuar o serviço na ponta que é o mais importante o cliente não ter essa agora são problemas que na área de compra acontecem você não tem 100% de fornecedores bons um tem problema você tem que resolver para concluir professor só não só para acho que os deputados precisam entender isso aqui vou ser muito breve viu deputado Carlos Soares era uma vez uma empresa de Brasília que foi comprada por uma tal SPIN que é ligada a um grupo chinês reza a lenda que esse grupo chinês estava com a intenção de comprar algumas empreiteiras para conhecer a CEMIG porque depois era fato conhecido que a primeira proposta de compra da CEMIG veio exatamente de uma estatal chinesa dizem os servidores da CEMIG de carreira que isso se discutia nos corredores deputada Beatriz Cerqueira os chineses estão querendo comprar CEMIG mas precisam conhecer como é que funciona só que deu tudo errado deu tudo errado porque na regional de São João Del Rey ela não conseguiu mobilizar a equipe ela não conseguiu prestar os serviços de manutenção de RDA nos contratos de estação da CEMIG permite-se a subcontratação de até 25% de outra empreiteira que é o que a SPIN fez com a CONORTE na chamada regional metalúrgica e aí aconteceu aquele famoso fatídico caso de três pais de família que foram levados a CEMIG então o que ela faz ela vai suspende esse contrato porque a tal da SPIN nem imposto de gasolina em São João Del Rey ela está conseguindo pagar de tão ruim que era a prestação de serviços aí essa SPIN ela é suspensa nos dois contratos e recebe uma multa de 38 milhões de repente essa SPIN ela é comprada por uma empresa de São Paulo chamada Fox essa Fox de repente ela tem os dois contratos prorrogados pela CEMIG e a multa de 38 milhões ela desaparece ela desaparece ela some a multa de 38 milhões para a Fox continuar prestando serviço em São João Del Rey e continuar prestando serviço em aliás na região metalúrgica ou seja uma empresa que tinha sido suspensa uma empresa que não poderia participar mais de licitação da CEMIG de repente do nada ela vira uma empresa boa e aí a gente recebe aqui estou encerrando presidente uma carta enviada pela empresa paulista Fox aos superintendentes da CEMIG Hernando Braga Wagner Veloso comunicando que a Fox estava adquirindo 100% do controle acionário da SPIN 100% do controle acionário da SPIN aí o detalhe que é mais interessante um dos sócios da SPIN olha o nome dele aqui que legal deputado Sousa Cruz aí que fica bom um dos sócios da Fox desculpa ele se chama deixa eu ver aqui onde que eu coloquei olha que relações boas que estão se construindo José Lázaro Alves Rodrigues olha que beleza aí a gente joga no Google aqui José Lázaro Alves Rodrigues a primeira notícia que aparece cinco pessoas são condenadas por crimes em obras na Refinaria Abreu Lima José Lázaro Alves Rodrigues presidente da Luz Engenharia condenada a 15 anos 6 meses e 2 dias de prisão por corrupção lavagem de dinheiro em regime fechado era só isso presidente com a palavra o deputado José Reis senhor presidente nobres colegas quero aqui cumprimentar também as nossas testemunhas na pessoa do Osias e da mesma forma do Moisés e a todos nossos deputados e a todos que nos assistem por mais um dia de jornada e dedicação a fim de apurar a verdade de apurar os fatos quero abraçar aqui nosso relator deputado Sávio nossa querida Beatriz da mesma forma o professor Cleito nosso deputado Zé Guilherme enfim senhor Osias qual o seu histórico profissional e especialmente em aquisições corporativas Presidente se me permite antes de responder essa pergunta fazer um pequeno comentário aqui pode sim muito obrigado deputado Zé Reis seu tempo vai ser preservado mas vai ser rápido antes de falar minha trajetória eu gostaria de contar minha história rápida um minuto meu pai era funcionário público tratou de oito filhos eu fui o sexto dos oito estudou tudo todo mundo de escola pública nasci maternidade pública trabalhei na Minas Caixa dois anos depois eu fiz uma carreira longa quando recebi um convite para voltar para a Semig para mim foi uma alegria enorme sou mineiro Semig uma empresa assim tive vários vizinhos que trabalham na Semig não estou fazendo eufemismo aqui não eu vim ganhando menos salário que eu ganhava mensalmente que eu ganhei aqui na Semig eu vim para tentar ajudar não vim para fazer isso na minha carreira toda já comprei 10 bilhões de reais na Fiat comprava 10 bilhões de dólares por mês por ano comprava 15 bilhões de euros fui vice-presidente global de compras da CNH Industrial mas a carreira vai queria voltar perto das montanhas de Minas aqui que eu adoro Nova Lima e voltei e tive essa proposta eu estava na empresa mineira saí da multinacional fui para a empresa mineira e diretor de compras da Fiat comprei para as empresas da Fiat na América Latina não só no Brasil na Argentina e também da CNH Industrial fiquei um ano em Chicago comprando 14 bilhões de dólares por ano então essa é a minha trajetória pessoal e profissional correto desculpa se eu tomei o tempo mas e qual é a sua formação Osís eu sou engenheiro mecânico tenho curso de pós-graduação em logística e manufatura integrada pela Universidade Federal de Santa Catarina formei aqui na PUC engenheiro mecânico fiz um curso de especialização na Kellogg Northwest University em Chicago e um curso de especialização em SEAD em Fontainebleau na França Certo e qual é a função atual do diretor adjunto de compras e logísticas da CEMIG eu sou responsável pela área de compras que tem as áreas de relacionamento de fornecedores que é a parte de cadastro mais a parte de a qualidade de inspeções técnicas sou responsável de planejamento de serviços planejamento de compras e da área de licitações e a área de logística agora também nós fizemos algumas modificações toda essa parte de transporte armazenagem e movimentação de materiais então essa é a área de compras e logística da CEMIG eu estudei com o professor na Católica a aula de engenharia ambiental todo sábado de manhã às sete da manhã a gente encontrava as aulas e nessa linha de nova implementação como vem sendo o trabalho para o aprimoramento dos processos nas contratações e de logística olha o que mais marcou na CEMIG tem esse trabalho junto com a CANA que está sendo bem sucedido não está perdendo nós não estamos combatendo o empreiteiro nós estamos tirando a ineficiência do sistema estão eliminando as coisas aí que não tem agregação de valor mas o que mais me marcou nesse período na CEMIG foi que 40% dos BIDs das licitações por lotes elas tem um ou dois fornecedores 40% 40% dos lotes tem um ou dois fornecedores e isso não traz competitividade porque é um sistema que infelizmente não se aprimora você diz que é um sistema arcaico e que espanta os fornecedores eu não diria arcaico mas é a falta a visão de negócio você tem que olhar também quais são as oportunidades de desenvolver o parque de fornecedores em Minas imagina um ou dois fornecedores poderiam desenvolver muito mais fornecedores em Minas para fazer competição que no final isso vai para a tarifa das famílias porque isso é investimento no caso das empreiteiras 60% desses contratos vão lá parar na conta de luz quanto mais eficiência tiver o sistema mais eficiência não é cortar o lucro de uma parte do outro é tirar as perdas então isso que é a missão que eu tenho que eu também já desenvolvi em outras empresas que eu citei anteriormente e a CEMIG vem investindo em diversificação de estratégias e aquisições corporativas sim esse investimento com a CUNY foi um investimento que está tendo resultados certo e você considera que pode haver maior competitividade para aquisições da CEMIG é isso que eu comentei quanto mais fornecedores aptos e com qualidade estiverem participando das licitações mais vai ser vantagem para a empresa e o que você poderia falar o que seria quais os ganhos esperados e já obtidos com esses processos em andamento atualmente esses contratos de RDA que foram mencionados anteriormente eles vão perfazer a CEMIG tem um investimento de 22 bilhões e meio de reais ao longo dos próximos cinco anos só as RDA são cerca de 6 bilhões de reais só RDA 6 milhões 6 bi 6 bi para cinco anos são aproximadamente 18 micro regiões de 6 micro regiões nós já tivemos um resultado de 383 milhões de reais um valor total de licitações de 1.8 bilhões de reais e nessa linha se poderia falar mais com a entrada dos novos competidores para a disputa dos contratos como isso pode colaborar para a prestação de serviço para a população a gente entende que o sistema que se acomoda fica entre as nozões de conforto ele também perde oportunidades para todo mundo então tendo mais competidores vai sim ter melhor qualidade e inovação com certeza para a CEMIG e seus consumidores então nós estamos falando de uma melhor prestação de serviço ao cidadão e quando quando se fala da equipe a equipe da diretoria de compra especificamente desde a sua chegada como que foi essa montagem olha eu te senti um frio na barriga porque o desafio era grande mas com o time que eu tenho lá eu vou para a guerra são pessoas assim com uma competência incrível tanto que eu falei dois da área dois gerentes foram promovidos superintendentes todos são da casa exceto de logística que é um caso a parte que nós temos que essa parte da descentralização dos warehouses gestão que a gente tem uma pessoa que veio de fora mas é um entre seis que nós temos lá exato então esses profissionais são profissionais de carreira da CEMIG para as posições de lideranças sim correto e o que são chamados que inclusive já ouvi aqui anteriormente os contratões os contratões são esses serviços de redistribuição aérea esses grandes contratos superiores a 200 300 milhões que engloba todo o serviço de obras e manutenções da expansão da rede da manutenção da rede serviços comerciais e de emergência e poda de árvore isso é um contrato até então era um contrato único um contrato muito grande para algumas empreiteiras faziam consórcio porque cada um era especializado em um dos pontos então esses são os contratões que nós temos lá hoje nós temos 18 micro-regiões são 13 empreiteiros que cobrem esses 18 contratões a CEMIG acabou de soltar uma nota sobre as ações adotadas na regional de Patinga necessárias para preservar a continuidade do serviço e reverter um modelo de contratação equivocado que se mostrou prejudicial a qualidade dos serviços prestado a população mineira e com o encerramento do contrato com a empresa a ECR Energia Limitada que hoje inclusive está em recuperação judicial e como forma de valorizar a licitação já realizada a companhia valeu-se da possibilidade da contratação de remanescente inicialmente foram convocados os licitantes para em atenção a ordem e classificação aceitaram as pessoas nas mesmas condições de contrato reincindidos diante das eficiências do modelo de contratação e seu distanciamento das condições reais do mercado nenhum dos quatro licitantes aceitou assumir o contrato essa informação ela confere confere e por isso a CEMIG convocou os licitantes remanescentes para a celebração do contrato nas condições negociais possíveis diante da realidade atual do mercado após as negociações que preservaram os interesses da companhia e voltaram o orçamento estimado para a contratação bem como a ordem de classificação de licitação foi feita a contratação remanescente para tanto foi necessário negociar as condições do contrato conforme ofertas pelos licitantes ofertadas pelos licitantes remanescentes e contra ofertas pela companhia este é precisamente a diferença entre as hipóteses de contratação de remanescente prevista em lei das estatais sim a orientação jurídica que é primeiro se oferece todo o escopo todos para todos na ordem do último bid se não aceito você pode negociar na ordem do último bid uma parte do negócio é prevista na lei 333 conforme orientação jurídica da CEMIG então eu poderia afirmar que dessa forma a companhia evitou o pior cenário que teria para o caso que seria recorrer a hipótese de contratação direta por dispensa de licitação em situação de emergência embora houvesse então a situação que poderia ter vindo a ocasionar prejuízos ou comprometimento da segurança que não foi preciso ocorrer a essa hipótese última justamente em razão do esforço para a resolução do problema em respeito ao resultado da licitação estou afirmando é correta essa afirmação é correta essa afirmação e o mais prejudicado seria também um cliente final sem o serviço que é essencial correto eu vi mais cedo uma discussão sobre a questão da proposta de deliberação e inclusive da lista de furnas e se eu entendi a proposta de deliberação a PED ela é um modelo de fundamentação e esse modelo de essa proposta cria-se dali o vínculo ao contrato no contrato especificamente da Crol lá no contrato da Crol especificamente lá não se fala de lista de furnas ou seja a lista de furnas entrou no rol porque citou a linha de argumentação para a formação da proposta de deliberação ou seja no contrato da Crol não consta nada absolutamente sobre foras é correto essa afirmação esse meu entendimento na verdade conforme o presidente comentou não vou fazer essa verificação do contrato com a certo então senhor presidente eu só gostaria de no final apresentar um requerimento só para a gente apesar que acho que já consta o contrato da Crol justamente só para a gente certificar essa afirmação se no contrato consta ou não mas pelo que pela ordem presidente sim professor Cleito deputado José Reis o contrato já está disponível é só deixar claro aqui que o contrato ele estabelece aquilo que foi instituído pela proposta de deliberação isso já já está no escopo então só para para constar que quando se assina um contrato como foi o contrato com a Crol o contrato já deixa claro que ele trabalha com aquilo que está na proposta de deliberação não só para para a informação que eu acho desnecessário a gente pedir novamente esse contrato obrigado deputado José Reis por nada o contrato portanto o objeto não faz referência lá da em muito embora lá na PD falar dos inquéritos falar do cenário nacional e internacional senhor Zias quanto ao caso de Patinga como esse formato de contratação se mostrou prejudicial para a CEMIG justamente essa questão de separar as obras e manutenções que são equipes pesadas dos serviços técnicos serviços comerciais e emergenciais leves e poda de árvore como está sendo feito nos novos contratos se tivesse esse modelo a substituição seria mais flexível vamos falar assim rápida e qual foi a realidade encontrada na execução de serviço em campo o contrato estava terminando as equipes desmobilizando e no final o serviço deteriorado então foi bem intenso esses últimos dias lá do contrato e por isso como o contrato estava finalizando foi praticada dispensa de licitação por emergência não não foi por remanescente que é previsto em lei do que certo embora já já falado anteriormente mas ficou ainda na dúvida que eu queria que você explanasse melhor o que que de fato é o tal contrato remanescente e se essa medida é prevista em lei sim essa de você primeiro passar todo o escopo para aqueles remanescentes da licitação original seguindo a ordem de classificação da licitação porque o primeiro não estava performando pelos motivos que nós discutimos o primeiro ponto é passar todo o escopo se não existe a possibilidade de negociar na ordem da remanescência a parte do escopo que interessa as partes para que não tenha descontinuidade do serviço e é previsto na lei segundo o jurídico da FII da CEMI e por que foi preciso cindir o objeto dessa contratação o fornecedor tinha aceitado em 6 de janeiro a prorrogação por mais 12 meses e em 9 10 de fevereiro declinou porque segundo ele teve orientação do seu interventor lá da recuperação judicial para não aceitar o contrato e aí o tempo de reação ficou pequeno que é um contrato de mobilização mais longo por isso essa alternativa da remanescência foi necessária para o caso de Paracatu que é outro problema que inclusive levantado qual foi a estratégia de contratação adotada licitar o contrato ele poderia ser prorrogado excepcional mas a proposta foi licitar o contrato ele podia ser prorrogado por 12 nós licitamos por mais 12 meses impreterivelmente com 7 participantes então foi a licitação a estratégia então embora tivesse a prerrogativa da prorrogação excepcional mas para o caso de Paracatu especificamente preferiu e houve essa licitação? sim houve teve 3% abaixo se fosse uma prorrogação excepcional com o valor da fórmula paramétrica atualizando agosto de 2021 você consegue recordar quantas propostas foram recebidas? 7 propostas 7 proponentes então se eu estou entendendo corretamente essa amiga optou por licitar ao invés da prorrogação excepcional sim e houve houve perdão de multa aplicada à empresa Spin Energy? até o momento nenhum está sendo estudado a proposta que ele fizer de acordo substitutivo foi suspenso o PAP que é o procedimento administrativo punitivo até concluir se esse acordo substitutivo proposto proposto pela essa empresa é aceitável economicidade tem uma economicidade para a SEMIG tem melhoria de serviço de segurança e mais então está em avaliação ainda é só suspensão não tem abono de multa nenhuma por enquanto e você saberia me dizer se os controladores são chineses como os anteriores? não são brasileiros atualmente a Spin tem controle chinês o grupo Hei Xin que está passando por um controle brasileiro da Fox que foi mencionado por o professor Cleber e essa alteração de controlador pode representar a melhoria dos serviços prestados pela fornecedora? já está melhorando já está melhorando mas vai melhorar mais ainda porque está sendo feito investimentos o compromisso é de investir segurança treinamento e melhor performance correto como elevado da hora e atendendo solicitação do senhor presidente me atenham as perguntas presidente obrigado muito obrigado deputado Zé Reis passo desde já a palavra ao deputado Zé Guilherme para os seus questionamentos muito obrigado senhor presidente deputado Cássio Soares cumprimentando nosso relator deputado Sábio Sousa Cruz que inclusive foi professor né senhor Zias o senhor lá na na nossa PUC os demais deputados presentes senhor Zias deputado Zé Reis serei muito rápido viu presidente só um assunto nós estamos aqui com a responsabilidade de apurar o que foi noticiado dentro da CEMIG e é isso que nós estamos buscando buscando a verdade com tranquilidade inquirindo perguntando mas quem nos vê e ouve às vezes faz uma confusão e eu vou tocar só no assunto presidente eu vou fazer só um breve relato não terei perguntas exatamente pelo adiantado da hora e nós teremos que ouvir mais uma pessoa é sobre exatamente o que foi muito debatido aqui sobre a lista de Furnas se foi ou não foi investigado no contrato da Crol então vamos lá a PD vou ler literalmente o que está na PD o início dela a partir dos fatos noticiados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais no âmbito dos inquéritos civis MPMG 0024 20 0050 87 0 e MPM MG 0024 06 000031 elaborou um plano de trabalho com o objetivo de elucidar aqueles fatos e de contribuir para a preservação do patrimônio público e do patrimônio da CEMIG então vamos traduzir isso aqui o Ministério Público notificou a CEMIG em que ela estava sendo alvo de roubo dentro da empresa e para preservar o patrimônio público e o patrimônio da própria CEMIG desde a recepção das requisições de informações do Ministério Público diligenciou-se para a identificação da extensão e dos eventuais limites da apuração a ser efetuada então ela está propondo aqui uma contratação para que se sabia porque a CEMIG não sabia ela estava sendo roubada e não sabia não sabia em que volume o que era feito sobretudo porque abrange fatos que datam de mais de dez anos relacionados a investigações que ganharam repercussão internacional aspas lista de furnas além de outras que teriam ocorrido em data próxima mas anteriores à assunção da atual administração que se referem a supostos ilícitos praticados por agentes da superintendência de suprimentos então o que é isso estava havendo um roubo um descalabre dentro da área de suprimentos da CEMIG o ministério público de minas gerais as ruas faz abre processos para investigar a CEMIG tem que trazer uma investigação forense externa e o que que é isso ela faz uma explanação do porquê de contratar a CRO ela não contratou a CRO para investigar a famosa lista de furnas reduzidos lá de mil de dois mil e se não me engano dois mil e três não se fala em investigar o que a CRO investiga é o que está no contrato o contrato da CRO com a CEMIG possui como escopo a investigação da Bras Copper e Toshiba a CRO investiga o forte esquema de corrupção na área de suprimentos onde inclusive está incluído lá a tão famosa tão falada lojinha do Vanelli que até hoje ninguém explicou o que é isso que foi afastado ano passado então o que eu pediria presidente não é o contrato da CRO que está aqui mas um requerimento para que a CRO nos informe o que ela realizou qual o serviço que ela realizou dentro da CEMIG e a CEMIG não investigou a lista porque não tem nada a ver com a lista de Furnas a lista de Furnas é investigada em nível federal Ministério Público Federal e nessa investigação houve a delação que mencione o suposto pagamento de propinas a agentes da CEMIG no contrato com a Toshiba e foi esse contrato da Toshiba que o Ministério Público solicitou a CEMIG informar e a CEMIG decidiu investigar era só isso o esclarecimento presidente pelo adiantar da hora nós ainda temos que ouvir outra pessoa só queria deixar isso claro muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme chegamos ao final desta oitiva eu quero agradecer a participação do senhor Osias da Silva Galantini diretora de junto de compras e logística da CEMIG suspenda a reunião por três minutos para desfazer o senhor advogado doutor Otávio Túlio Pedersoli Rocha A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme legislação pertinente informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão a presidência nos termos do artigo 203 do código de processo penal solicita que a testemunha declare o seu nome completo idade estado civil local de residência e profissão por gentileza senhor Moisés meu nome é Moisés Peço da Silveira tenho 59 anos sou casado minha residência no interior na cidade de Manhoaçu em Minas Gerais e a minha profissão sou engenheiro eletricista minha formação sou engenheiro eletricista e presidente da empresa em Jaumig muito obrigado senhor Moisés passo desde já a palavra ao deputado Sábio Souza Cruz relator desta CPI para que façam seus questionamentos das boas-vindas depois da última oitiva eu vou começar perguntando se o senhor foi meu aluno também não tive esse prazer não gostaria muito inclusive acordando aos sábados às sete da manhã seria uma ótima tá certo o senhor além de vice-presidente do Sindimig é proprietário da empresa em Jaumig é correto isso? eu sou vice-presidente sobre vice-presidente do Sindimig sou proprietário sou diretor sou presidente da em Jaumig elétrica energia o senhor participou de reunião com a consultoria Atkirney contratada por inestibilidade pela Semig eu não participei mas o diretor nosso de distribuição participou e tenho conhecimento de todos os assuntos que foram tratados lá quais mudanças nos editais de redistribuição essa consultoria tem promovido em nome da Semig veja bem as mudanças que tem sido feita eu gostaria de dizer que nós eu estou 36 anos de atividade sempre aprendendo mas tenho um grande conhecimento as mudanças que tem sido feita no nosso entendimento na nossa visão de negócio trouxe um arrocho maior para que nos processos que estão saindo agora tenha um maior risco para a sua execução então a gente não viu ainda nas mudanças propostas por ele nas propostas que nós havíamos feito também que essa mudança que foi feita por ele trouxe vantagem para esse novo processo somente em 2021 a Semig realizou mais de 20 licitações para os serviços de construção e manutenção de redistribuição houve uma taxa de fracasso dessas licitações muito alta na casa dos 40% pela longa experiência do senhor qual é o motivo desses fracassos veja bem com esse novo modelo o risco isso na nossa visão na nossa análise o risco aumentou muito o tempo os itens que quantifica o tempo de execução as penalidades por qualquer eventualidade tornou-se uma situação que traz muito risco para a execução das atividades então as empresas que têm participado têm assumido esse risco e é normal e natural da decisão de um empresário mas eu vejo que esse fracasso tem sido muito em função dos riscos que a gente tem entendido aí nesse novo processo além da crise econômica o senhor entende que as mudanças realizadas nos editais também podem ter contribuído para a elevação dos preços do serviço quando você vai precificar um objeto que está sendo contratado se você só para explicar por ter aumentado o risco para as empresas torna o serviço não atrativo para as empresas ou eleva-se o preço para poder compensar o risco menos atrativo aumenta o preço exatamente é o que eu imaginava como forma de precificação de serviços a CEMIG trabalha com o conceito de US unidades de serviço para o cálculo de cada valor de serviço tem-se uma tabela de fatores de US nos últimos editais a CEMIG vem mudando constantemente essa tabela de fatores como o senhor avalia isso veja bem como cada atividade faz uma dimensão do tempo da construção necessária para a executiva da criatividade então tem lá a tabela de baremos onde você para implantar um poste como exemplo você recebe uma US para instalar uma luminária 025S a partir do momento que você começa a alterar esse quantitativo há uma ilusão que o preço da US está aumentando porém se tiver uma diminuição nesse percentual do que era 1 passa 0,8 consequentemente há uma redução no faturamento final em função dessa alteração então é uma condição que para identificar isso tem que conhecer muito do negócio para entender essa variação porque senão você acaba entendendo que o conceito de US por produção é estimado um valor X e quando há essa variação nesse índice acaba prejudicando e prejudicando os resultados do negócio do futuro o senhor considera que essas constantes alterações estão prejudicando a competitividade aumentando o preço da US sim tanto é que quando quem tem conhecimento quem entende e muitas das vezes não tem participado dos novos processos ou participa e fica um preço mais elevado é fruto dessa análise dos resultados dessa variação os novos fatores de US colocados pela CEMIC condizem com a realidade da execução do serviço na sua opinião alguns até que está dentro do parâmetro outros não porque são vários índices poderia dar alguns exemplos veja bem nós temos atividades que para a execução dependendo da região do grau de dificuldade ela atende então vamos dizer se eu trabalho numa região onde o grau de dificuldade de acesso por declive de terreno ele ele me dá a condição de eu gerar melhor produção vamos dar um exemplo eu vou implantar uma sequência de postos na região de pastos é uma região plana eu consigo produzir mais essa mesma quantidade de postos para me implantar na região de ouro preto eu produzo muito menos então essa variação está muito ligada não só com o ditativo mas por região por área por grau de dificuldade nós temos notícia que a empresa do senhor já possui contratos vigentes com fatores de unidade de serviço diferentes para as mesmas tarefas na mesma regional essa situação aumenta a complexidade de gestão da sua empresa e dificulta o acompanhamento de execução dos contratos por parte da CEMIG repete por favor nós temos notícias que a empresa do senhor já possui vários contratos que estão vigentes com fatores de unidade de serviço diferentes para as mesmas tarefas na mesma regional essa situação aumenta a complexidade da gestão de sua empresa e por outro lado dificulta o acompanhamento da execução dos contratos pela CEMIG veja bem os nossos contratos atualmente a nossa empresa tem um contrato no leste especificamente no regional de Guiana do Valadares e nós temos um contrato no oeste especificamente na regional de formiga então esses contratos são os contratos âncora que são contratos longos e esses contratos só possuem uma unidade de serviço eu não tenho na mesma região nessas duas regiões onde nós trabalhamos dois contratos diferentes não para fins de reajuste anual do contrato a CEMIG utilizava de acordo com o trabalho realizado pela fundação do Cabral e pela UFMG uma fórmula paramétrica composta pelo INPC combustível e bens de investimento a partir de 2021 a CEMIG passou a adotar simplesmente o IPCA essa mudança onerou o preço da UES com certeza por que que onera para a execução da nossa atividade dentro da forma paramétrica que existia você tinha um percentual para mão de obra você tinha um percentual para gasto combustível e você tinha um percentual para gasto com manutenção de máquinas e equipamentos que é a realidade do nosso negócio então quando você ia na fundação Getúlio Vargas e pegava as colunas que determinavam esse reajuste ela estava muito mais próxima da realidade do nosso negócio a partir do momento que você passa a trabalhar com o IPCA foge da realidade dos implementos daquilo que a gente tem para poder gerar o nosso serviço então essa forma realmente vai causar um descasamento do percentual necessário para corrigir o aumento dos custos de conta dos seus reajustes para fazer face a essa insegurança na correção do preço a tendência é então estabelecer um preço inicial de contratação mais elevado sim quando você monta o plano de negócio e normalmente os contratos são de 5 anos consequentemente já prevendo uma variação pelo novo modelo pelo IPCA você já coloca essa diferença que vai existir deve existir em função dessa variação da ativa de forma você tem que colocar isso no preço porque se não depois de 5 anos se você tiver uma diferença de 3, 4, 5% ao ano no final do ano você tem uma diferença de 10, 15, 20% então você tem que precificar isso o senhor confirma que atualmente a falta de materiais e equipamentos na SEMIC estão prejudicando a realização de obras por parte da sua empresa entre os materiais e equipamentos quais os que estão em situação mais crítica na visão do senhor pois bem nós tivemos já no final do ano passado um aumento da falta de material e no primeiro semestre desse ano isso intensificou se intensificou atualmente melhorou está um espaço ainda bom a ser evoluído mas melhorou mas nós tivemos um período crítico no primeiro semestre desse ano os materiais são miscelandas ferragens pré-formados parafusos e em alguns casos até cabra de ilumínio tem faltado também esses são os principais materiais lembrando que para a execução de uma obra para complementar a obra se faltar um parafuso às vezes você não consegue incluir a obra toda então qualquer material que faltar prejudica o seu trabalho e acaba gerando um retrabalho ter que voltar de novo para concluir uma obra que poderia fazer de uma vez só ao longo de todos esses anos que a sua empresa presta serviço a CEMIG o senhor lembra de outro momento em que houve falta de materiais e equipamentos na proporção das que hoje se manifestam nessa proporção não me lembro não de como aconteceu nesse primeiro semestre eu não me lembro de ter passado isso no passado obviamente a falta de materiais e equipamentos deixa as equipes serviços improdutivas nessa situação a empresa do senhor vem tomando medidas para não sofrer prejuízo por exemplo colocando funcionário de férias ou até mesmo demitindo na nossa empresa nós não demitimos mas nós colocamos usamos todas as condições necessárias para que pudesse amenizar esse problema colocamos funcionários de férias colocamos o pessoal nosso para fazer curso de recapacitação antecipamos os feriados utilizamos todos os recursos necessários para que pudesse fazer com que eles se afastassem sem que gerasse demissão a empresa do senhor a Egeomig recebeu correspondência da Semig ofertando assumir a regional de Patinga e uma contratação por dispensa de citação devido ao encerramento do contrato da SR Energia a Egeomig foi convidada pela Semig para que agregássemos a regional de Patinga ao nosso contrato atual do governador Valadares contratualmente você em outra regional os contratos são divididos por regionais você pode atender outras regionais com o contrato principal que você tem com o contrato ângulo que você tem então o convite que nos foi feito é que nós agregássemos todas as atividades da regional de Patinga junto com o contrato de governador Valadares e na época nós não concordamos nós não aceitamos a dispensa de citação nesse caso foi justificada por se tratar de remanescente de obra nesse caso a oferta a outras empresas só é aplicável para aquelas que participaram da citação seguindo a ordem de sua classificação a Engelmig não participou da licitação de Patinga que ensejou o contrato com a SR Energia logo a Engelmig não deveria ter sido procurada pela Semig para essa contratação por dispensa de citação o senhor se atentou para isso? veja bem o nosso contrato ele dá condição para que você possa atender uma outra regional em caráter provisório gostaria inclusive dizer que nós nessa situação de Patinga nós colocamos equipes lá retiramos equipes do contrato de governador Valadares colocamos equipes lá de construção e manutenção essas equipes ficaram lá aproximadamente entre 5 e 6 meses trabalhando para poder ajudar nessa regional na qual não fazia parte do nosso contrato não era o nosso contrato principal mas o nosso contrato dava condição de a gente atuar em outra regional nos era acrescido duas US e meio por cada equipe que fosse colocado conforme já foi dito aqui mais cedo essas US e meio não cobre os custos porque você tem custo de estadia você tem custo de alimentação dobrada já visto que os profissionais são todos da outra base então nós nós colocamos as equipes lá e quando nos foi solicitar quando nos foi ofertado é que a gente agregasse toda a estrutura de Ipatinga ao contrato ao nosso contrato de Valadares e que essa demanda seria até por 12 meses com a permissão do presidente vou passar a palavra para o professor Cleiton que quer fazer o uso nesse ponto das perguntas é só um comentário deputado Sábio Sousa Cruz o que essa resposta que o Moisés acaba de dar ao senhor confirma o que nós falamos anteriormente o que aconteceu em Ipatinga foi fraude ele recebe uma carta para prestar um serviço e não era remanescente vou repetir caso Ipatinga como caso Paracatu como o caso São João Del Rey a Regional Metalúrgica a Regional Passos fraudes e agora uma confirmação de que o que a CEMIG fez não a CEMIG a diretoria da CEMIG fez na Regional Ipatinga é uma fraude listatória acabar com esse discurso de remanescência aqui não tem bobo aqui não tem aqui deputados e deputada que não entenda do processo listatório então quero agradecer o depoente pela resposta dele e só confirmando aquilo que a gente suspeita aqui deputado obrigado e perdoe é um prazer ainda sobre essa correspondência da CEMIG relacionada a Regional Ipatinga foi ofertado a Engelmig o escopo completo do serviço da redistribuição considerando equipes leves e pesadas ou apenas das equipes leves o escopo completo leves e pesada sobre a Regional Paracatu considerando o alto custo de mobilização de uma empreiteira o senhor considera factível a CEMIG publicar editais com prazo de contrato de 12 meses para trabalhar em uma regional ou em outras palavras o senhor percebe a atividade financeira em uma empresa mobilizar toda a estrutura para trabalhar por apenas 12 meses eu vou falar que a Engelmig em editais como esse nós não temos interesse porque se é 12 meses e não é prorrogável você leva 60, 90 dias para que possa qualificar os trabalhadores para estar aptos a trabalhar o investimento é muito grande investimento na casa de milhões então não seria atrativo para nós e nós na verdade sempre declinamos quando tem esse tipo de convite a Semig em julho deste ano realizou uma licitação para os serviços em redistribuição para a regional Paracatu o prazo de contrato colocado pela Semig foi de 12 meses ao final venceu a empreiteira potência medições que já estava mobilizada na região na regional Paracatu nessas condições o senhor considera factível que outra empreiteira conseguiria vencer a potência nessa licitação devido ao curto prazo de contrato e aos custos de mobilização considerando esse prazo pelo pela estratégia da nossa empresa nós não estaríamos a não ser que tenha um empresário que assuma risco no entendimento que conseguiria dar sucessão depois mas olhando-se pelo lado lógico não tinha essa expectativa porque era improrrogável pois é a não ser que ele gostaria de assumir o risco e quando viesse o novo processo ele entendesse que fosse vezedor mas considerando o processo em si não é uma boa atitude entrar num processo esse para um ano só pelo custo pelo investimento não é agora considerando sobre a regional de passos não antes disso ainda ainda de paracatu semig não passo mesmo recentemente a empresa do senhor em geomig venceu lotes serviços comerciais emergenciais em redistribuição para a regional passos mas antes da em geomig ter sido declarada vencedora quem tinha apresentado o melhor preço era empreiteira litúcera limpeza e engenharia no caso a em geomig entrou com recurso contra litúcera litúcera e ao final obteve provimento a semig em suma o que a em geomig identificou de irregular quanto a litúcera correto eu queria só dizer que nós estamos trabalhando na regional oeste desde 2008 e era e era de nosso interesse continuar prestando serviço lá já visto que nossos trabalhadores toda a nossa estrutura já está estabelecida lá e quando do processo de licitação nós ficamos em segundo lugar e e quando da definição dentro do pregão que a litúcera foi a vencedora do pregão nós tínhamos um tempo muito curto para analisar se nós colocaríamos alguma impugnação em função dos documentos que se apresentaram quando da apresentação da litúcera convencedora e naquele momento nós identificamos que existia pontos que nós gostaríamos de impugnar e assim fizemos dentro do pregão solicitamos informamos ao pregoeiro que era de nosso interesse de usar do tempo legal para que a gente pudesse apresentar nossas legações quanto a questão da habilitação da litúcera e assim fizemos e nesse período a gente conseguiu através de documento público aberto no crédito de São Paulo identificar que o responsável técnico da litúcera era de mais duas empresas como nós não sabíamos quem eram as duas empresas nós fizemos uma correspondência porque nós não sabíamos se essas outras empresas tinham participado do pregão e que se tivesse participado pela condição do leilão não me lembro o artigo que ele estaria impedido a já vista que o mesmo responsável técnico não pode participar representando duas empresas no mesmo pregão e aí fizemos outras alegações mas essa do responsável técnico a semiga catou na solicitação e desclassificou é exatamente em relação ao cadastro da litúcera ficou identificado que a empresa compartilhava o mesmo profissional responsável técnico com as empreiteiras Tonani e Provac perfeito são três empresas do estado de São Paulo além da constatação do mesmo RT o senhor tem conhecimento que essas três empresas fazem parte de um cartel ou que compartilham outros recursos dentro de si não tenho esse conhecimento a empresa do senhor trabalha para semig e várias outras empresas no Brasil nas áreas de transmissão distribuição de energia elétrica correto correto o senhor já tinha ouvido falar antes das empresas Litucera Tonani e Provac não essas empreiteiras são prestadoras tradicionais de serviço no setor elétrico eu não conheço o senhor tem conhecimento que a empresa Litucera já foi alvo de investigação do Ministério Público Federal e inclusive foi condenada por improbidade administrativa em nosso em nosso em nossa em nossa pugnação né quando o levantamento de todas as argumentações nós identificamos um ponto desse e colocamos a nossa pugnação que fez parte da nossa contestação a execução do serviço do setor elétrico é bastante complexa envolve questões imprescindíveis de segurança pessoal como foi informado aqui pelo senhor Márcio Danilo nos fale como funciona a disponibilidade de mão de obra a contratação e a capacitação dos eletricistas e técnicos qual o prazo para um eletricista concluir seus treinamentos realmente essa atividade é uma atividade de alto risco é uma atividade para que o profissional possa estar apto a entrar dentro do sistema e fazer seu trabalho ele tem que estar muito preparado tecnicamente ele tem que estar muito preparado para poder executar atividade então esse tempo demanda da atividade que ele vai estar estar apto a fazer quando nós dizemos assim por exemplo pode levar de 60 a 120 dias para você poder formar um profissional para ele estar apto a começar a trabalhar no sistema elétrico potência com essa longa experiência que o senhor tem no setor elétrico o senhor acha razoável uma empresa de coleta de lixo prestar esse tipo de serviço para a Semig eu não sei dizer com relação a questão da capacitação o que eu sei o que eu posso dizer é o seguinte essa atividade nossa se não tiver uma larga experiência ou profissionais altamente capacitados dentro da sua estrutura como um todo torna-se muito arriscado trabalhar nessa atividade é comum é usual empresas de coleta de lixo não fazer esse tipo de serviço não é comum não né não presidente eram essas as indegações iniciais muito obrigado deputado Sábio Souza Cruz passo a palavra ao deputado professor Clayton deputado Cássio presidente novo presidente deputado Sábio Souza Cruz deputado Zé Reis deputada Beatriz Serqueira deputado Zé Guilherme deputado Elita Arquínio está ausente hoje porque está se debruçando sobre a LDO justificar a ausência dele aqui também porque também tem uma missão árdua nesse momento como presidente da fiscalização da comissão de fiscalização financeira orçamentária dessa assembleia eu quero aqui presidente eu acho que eu fui contemplado pelas perguntas que foram feitas pelo nobre relator e quero agradecer de todo o coração aqui a esse depoimento chamar atenção para esse depoimento tão importante que está sendo dado nesse momento extremamente importante depoimento senhor Moisés a quem eu agradeço imensamente ter vindo aqui nessa tarde nessa CPI como vice-presidente de uma instituição tão importante como a CINDIMIG e também como um empresário que presta há muitos anos um ótimo serviço para a CEMIG porque nas perguntas presidente do deputado Sávio Sousa Cruz fica muito claro o que está acontecendo e eu volto aqui a repetir os casos escandalosos e Patinga caso esse de fraude licitatória muito clara o caso de Passos os casos da regional metalúrgica e da regional de São João del Rey envolvendo a SPIN e depois a chegada dessa Fox o caso de Paracatu usando a expressão do nobre relator do sapatinho de Cinderela e lembrando nobre relator que eu acho que é isso que tem que constar no relatório aqui após as duas oitivas dessa tarde nós estamos diante presidente de um capítulo mais um capítulo dessa CPI dessa vez um capítulo de crimes licitatórios e é bom lembrar que crimes licitatórios são crimes de mera conduta em outras palavras crimes licitatórios não preciso nem fechar deputada Beatriz Serqueira a contratação daquela empresa a simples adoção de atos preparatórios já em seja já configura o crime e o que chama atenção é que a gente às vezes ouve aqui um negócio que deixa magoado aqui um deputado que defende Minas Gerais e que defende a CEMIG a CEMIG tem 69 anos então quer dizer que tudo que foi feito nesses 69 anos estava errado deputada Beatriz Serqueira tudo que estava tudo que deu certo nesses 69 anos de história estava errado e de repente chega uma diretoria sem compromisso com o povo mineiro com a claríssima intenção de precarizar de prejudicar a empresa para torná-la nós vimos isso aí privatizável nós trouxemos aqui a a prova de que isso era discutido o antigo presidente disse isso aqui na última oitiva que nós tivemos e o que eu fico triste presidente caso soares é que essa empresa ela é orgulho dos mineiros foi ela responsável pelo processo de industrialização desse estado foi ela responsável por levar energia elétrica lá na fazenda da minha avó deputado Zé Guilherme no início da década de 80 quando aí ainda se vivia sob lamparinas foi a CEMIG responsável por uma série de projetos sociais de manutenção de cultura popular de manutenção de ONGs de projetos que impactaram a vida das regiões mais pobres das cidades mais pobres desse estado foi essa empresa sonhada por Juscelino Kubitschek que está sob uma gestão irresponsável fraudulenta uma gestão de pessoas que vieram exclusivamente com a intenção de torná-la privatizável mas ainda bem que nós temos empresários sérios respeitados não poderia dizer deixar de dizer senhor Moisés que antes dessa oitiva eu recebi como recebo várias manifestações de servidores da CEMIG de pessoas que passaram a ter a nos acompanhar pelas redes sociais no Instagram no Facebook até mesmo algumas mensagens que chegam sem eu saber quem é para dizer que o senhor é uma pessoa respeitadíssima na empresa um empresário admirável com um olhar e um viés social e que durante tanto tempo prestou serviço para a CEMIG baseado num estudo muito sério feito por uma fundação mineira Dom Cabral mas de repente inovação 69 anos de história estavam errados e aí vem aqueles que alguns chamam de bandeirantes ou o 011 para modificar tudo e prejudicar aqueles que sempre trabalharam seriamente e que sempre tiveram uma relação que foi uma relação de cumplicidade de prestação sério de prestação de serviços sérios para o povo de Minas Gerais fui contemplado presidente nas perguntas do nosso relator mas não poderia deixar aqui de demonstrar diante de um depoimento tão importante tão esclarecedor como do senhor Moisés que nós temos que nós nesse relatório cinco casos fraudulentos cinco casos de intenção de fraude entre eles que já configuram um crime extremamente grave no âmbito dessa companhia obrigado eu quem agradeço deputado professor cleiton indago aos demais membros se há alguém que deseja fazer questionamentos deputado zé guilherme com a palavra muito obrigado senhor presidente mais uma vez cumprimentando nosso relator deputado sábio deputado beatriz serqueira deputado professor creito deputado zé reis senhor Moisés é com o senhor senhor Moisés eu também prestei bastante atenção o senhor demonstra ser um homem muito sério uma empresa séria com muitos anos de experiência né e da mesma forma que o professor cleiton disse ali de defender a nossa semig já falei que por diversas vezes senhor Moisés também sou mineiro tenho orgulho da nossa empresa e quero como consumidor também a melhoria da qualidade do trabalho o senhor que está aí pelo interior que consigamos a semig levar energia lá para o produtor rural que ele tem uma melhoria de qualidade de vida que aquele que quer investir em minas quando chega em uma cidade ele tem uma capacidade da semig né sendo o senhor que vai fazer esse serviço possa colocar lá para ele naquela cidade a energia ser tudo muito importante para o progresso do nosso estado e é isso que defendo aqui também com certeza absoluta é isso que defendo eu acho que o mundo muda muito nós somos impactados pela pandemia e minas gerais não é uma ilha não é uma ilha no quesito que o senhor disse que é a mais pura verdade sobre falta de material mas isso foi o mundo inteiro em todas as vertentes né nós temos aí notícia toda hora que as empresas de carro estão paradas porque não tem equipamento tem carro semi acabado na fila esperando chegar chip chegar uma série de coisas quer dizer isso foi inerente a todo mundo mundo inteiro mundo inteiro foi inerente a isso e quero dizer aqui também que como meu nobre colega professor Cleito que eu acho que também que está virando um bom advogado que está bom nas leis também viu professor Cleito está campeão mas dizer isso aí também defendemos isso a melhoria da qualidade da CEMIG nós queremos a melhoria da companhia a evolução é uma coisa normal na nossa vida da pandemia nós tivemos que aprender muita coisa muito rápido né o mundo não vai ser igual era o nosso mundo antes da pandemia vamos ter que nos adaptar tá e vem algumas coisas é um progresso às vezes a gente tem alguma resistência mas é inerente é natural a nossa caminhada e dizer aqui da mesma forma cada um tem uma visão eu defendo aqui também se tem alguma coisa de ilegal nós temos que apurar mas com muita tranquilidade com muita serenidade sem viés sem viés político nenhum e estamos aqui para isso estou presente em todas as sessões fico bem atento o que estiver errado é errado o que foi errado é errado se teve alguma atuação que não foi permitida pela lei quem fez tem que pagar mas eu quero que no âmbito a gente quando terminar essa CPI depois de levantar ouvir tantas pessoas igual o senhor senhor Moisés que está lá na luta que está na ponta que entende dos problemas e que traga esse conhecimento para nós para partilharmos e que engrandeça a SEMIG as dificuldades existem então vamos isso vamos sentar na mesa vamos falar vamos dialogar então era só isso era só essa colocação parabenizando também o senhor porque não é fácil ser empresário no Brasil não é fácil quando o senhor diz aí que o senhor precisa de 60 dias para preparar um profissional para trabalhar é investimento é treinamento é técnica não é fácil a gente sabe disso mas era só isso que também somos mineiros defendemos a nossa SEMIG que vai fazer muitos e mais anos tem 69 mas vai chegar muito lá na frente é o motor do nosso estado o motor da nossa economia fundado lá pelo nosso grande mineiro Juscelino Kobichek numa visão muito à frente do seu tempo e é isso também que a gente quer aqui tá bom muito obrigado agradeço a todos muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado deputado Zé Guilherme pela participação e indago ao senhor Moisés Peço se ainda há intenção de fazer deputado Zé Reis vai fazer uso da palavra que não estava inscrito aqui deputado perdão perdão pelo Moisés o Moisés Peço da Silveira Silveira por trazer à luz essas informações tão importantes importantes desde um processo solicitatório quando lá participou duas empresas com o mesmo preposto e a empresa prejudicada levou o conhecimento da comissão automaticamente foi desclassificada desde a proposta de quando ele atuando lá na regional de governador Valadares e por problemas de licitação da vizinha regional foi chamado como empreiteira na possibilidade de assumir o contrato da sua vizinha uma possibilidade estudada naquela ocasião que justamente permitindo o próprio contrato em qualquer seja a lei de licitação a antiga 866 ou a atual ou a lei das estatais justamente de permitir ampliar o projeto mas que depois também foi adotado que não foi adotado naquela ocasião tendo sido adotada essa alternativa passou o processo de contratação de remanescente então tudo isso como se diz nos nos lisonjea dessa participação da CEMIG que nós tínhamos da CEMIG que temos da CEMIG que vemos da CEMIG que estamos olhando cada dia que passa nas suas possibilidades de investimento para o Estado de Minas Gerais Estado de Minas Gerais que como a nível Brasil passa por essa crise de produtos oriundos do aço de oriundos de plástico e aqui apresentado e confirmado por diversas desde a linha automobilística até a linha de produtos tanto é é o salto que estamos vendo a nível de mercado um veículo que valia um valor um veículo usado que você comprou há dois anos hoje você está vendendo o mesmo veículo com valor superior algo jamais visto então é algo que estamos vendo aí na estrutura de mercado e essa CPI vem trazer à luz essa participação essa demonstração do que a CEMIG e dessa possibilidade real de investimento no Estado como um todo nessa possibilidade do Estado efetivamente essa companhia gigantesca quase centenária mas que vem aí nesse momento oportuno nessa CPI que agora em novembro aniversaria já o seu prazo regimental do primeiro prazo mas o que eu mais queria mesmo nessa oportunidade é parabenizar a condução aqui de cada membro na sua pessoa presidente Cássio pela dedicação que nós que estamos aqui nessa bancada que muitas vezes poderíamos estar em nossos lares ou em nossas bases estamos aqui justamente nessa dedicação contínua duas vezes por semana estudando debruçando e mesmo a oportunidade de aprendizar e parabéns pela condução Muito obrigado deputados a reis e indago ao senhor Moisés se há mais alguma questão a ser tratada o senhor gostaria de fazer alguma conclusão explanação não já agradeço a sua participação disposição de vir esclarecer as dúvidas e os questionamentos feitos pelos parlamentares e suspendo a reunião por dois minutos sobre a mesa o requerimento de número 10.639 de 2021 excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG a deputados e os deputados que isso descrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja requisitado ao diretor presidente da CEMIG cópias de pareceres memorandos notas jurídicas e congêneres ou atos normativos internos contendo orientações internas da companhia sobre os limites legais para a realização de contratações com dispensa de licitação na forma prevista no artigo 29 incisos 1 e 2 da lei número 3.303 de 2016 especialmente quanto a configuração de fracionamentos considerando a vedação de que as contratações se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente bem como de compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez este requerimento é de autoria da deputada Beatriz Serqueira deputado Sábio Souza Cruz e deputado professor Clayton em votação o requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento requerimento em comissão de número 10.642 de 2021 de autoria do deputado doutor Elita Arquini o deputado professor Clayton o deputado Sábio Souza Cruz e o deputado Beatriz Serqueira excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG deputado e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3º a linha E do regimento interno seja encaminhado ao diretor da comissão de valores mobiliários em Brasília pedidos de informações sobre o nome completo e CPF de todos os cotistas do CGI fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em ações inscrito no CNPJ número 07 663-692-0001-05 administrados pelo Santander Cássens Brasil distribuidora de títulos e valores mobiliários SA e que adquiriu por um real a participação da Light na empresa Renova em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento sendo assim eu agradeço a participação da deputada Beatriz os demais deputados membros desta CPI servidores consultores assessores e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata encerra os trabalhos e aí a reunião e a reunião a presidência brasileira e a reunião